Abertura Craques no lado de lá, craques no lado de cá Tem mais craques no lado de lá Tem muita vontade no lado de cá O Corinthians em campo contra o Chelsea Vai tremer aqui no Japão Quero ver o Timão no encampo daqui a pouquinho É, torcedor do Corinthians, é verdade O Timão que lutou na Copa Libertadores da América Conquistou a Libertadores da América pela primeira vez Pegou o avião, veio aqui pro outro lado do mundo Aqui onde impera a tecnologia, aqui no mundo rico Aqui no Japão, e trouxe o Chelsea pra cá Que conquistou a Europa Pra fazer a grande final da história da vida do Corinthians Corinthians e Chelsea pra arrebentar daqui a pouquinho Segura o coração, torcedor do Corinthians Torça aí, vibre É futebol, é dia de festa É dia do Timão no Japão, é verdade O Corinthians tá aqui no Japão Acordando agora o Brasil e pronto pro jogo Pronto para o empate Corinthians e Chelsea Daqui a pouquinho o jogo O repórter da Rádio Globo tá aqui acompanhando todos os passos do Corinthians Desde a chegada do Timão, desde a saída do Corinthians aí do solo brasileiro Veio com o Corinthians pra cá E agora traz o seguinte destaque do Timão pro jogo de hoje Bom dia Zupac Bom dia Oscar, que honra estar ao seu lado Um abraço aos amigos da Rádio Globo Um domingo, uma data histórica para o Corinthians Há 22 anos atrás, o Corinthians ganhou contra o São Paulo O seu primeiro título brasileiro Hoje, no Japão, pode fincar sua bandeira no topo do mundo E ser bicampeão do planeta Tite mexe na equipe Saca Douglas, escala Jorge Henrique O título hoje iria coroar de forma esplêndida Uma retomada que começou há 4 anos com o título da Série B Passou por Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e agora o mundo O Corinthians está pronto para encarar o Chelsea Segundo o Tite, de igual para igual, Oscar Torcida corinthiana toma conta no estádio Yokohama Stadium Tem muitos torcedores também do Chelsea Torcedores do Japão, evidentemente, a maioria até do Japão Mas a torcida corinthiana, o bloco da torcida do Timão é muito grande Yokohama vive mais uma decisão do mundo na bola Yokohama, palco da decisão da Copa de 2002 Vive mais um grande embate entre duas forças do futebol O europeu e o brasileiro O Corinthians, um time ajustado, um time certo, um time correto Um time de valentes, um time brigador Em campo daqui a pouco contra o poderoso milionário Chelsea Que vem aqui para tentar o título mundial Pela primeira vez o Chelsea foi campeão da Inglaterra Pela primeira vez também no Japão para disputar o título mundial Pela primeira vez foi campeão da Europa, o Chelsea Futebol campeão da Rádio Globo O destaque do Chelsea A missão dos ingleses, Oscar, é mostrar que para os europeus O mundial também vale O técnico Rafa Benítez está em sua terceira final aqui no Japão Perdeu pelo Liverpool contra o São Paulo Ganhou pela Inter de Milão contra o Mazembe E agora pode ser bicampeão do mundo Ou então, bivice E ele também mexe Davi Luiz volta à zaga Não há volantes de contenção Lâmpara e Ramírez serão os homens no dedo de volante à frente da zaga E Mouzes, a novidade O brasileiro Oscar vai para o banco de reservas Futebol campeão da Rádio Globo com os comentaristas da Globo Para o jogo de hoje, Corinthians e Chelsea Agora o que eu vejo aqui no estado de Okohama Uma enorme bandeira do Corinthians à esquerda E uma enorme bandeira do Chelsea à direita no gramado Ali exatamente no meio do campo Agora os times vão entrar em campo daqui a pouquinho Com aquele lindo bonito da FIFA O Corinthians lado a lado com o Chelsea vai pisar no gramado aqui no estado de Okohama Sim, é verdade, torcedor corinthiano O timão daqui no Japão, aqui em Okohama E vem forte para o jogo Quero ver o timão jogar hoje contra o Chelsea Daqui a pouquinho o jogo Comentaristas da Rádio Globo Oswaldo, Pascal, Zé Elias Boa noite, bom dia, Pascal Bom dia, Pascal Bom dia para quem está no Brasil Boa noite para você aí, Oscar E o jogo, Pascal? Ah, vai ter jogo, Oscar Não é esse negócio de o time já ter colocado o outro no bolso Que vai entrar só para ver o que vai acontecer Nada disso Não tem isso O Corinthians tem lá as suas virtudes É um time que pode não ter o brilhantismo técnico individual de um ou outro jogador Emerson Sheik pode fazer a diferença? Claro que pode fazer Mas não tem isso É Corinthians em campo E vai ser assim Porque é Corinthians com sofrimento Com aquele, né Com aquela lágrima nos olhos Com aquele ardor de quem precisa da vitória E é modelo Corinthians E sempre foi E dessa forma Acho que o Corinthians pode ganhar do Chelsea Respeito do Chelsea para com o Corinthians Respeito do Corinthians para com o Chelsea Principalmente porque As duas equipes mudam até o formato de jogar Respeito não se dá Só com alteração para defender Respeito se dá Com alteração para atacar É o que faz o Chelsea E é o que faz o Corinthians, Oscar Desse exato Um instante aqui no estádio Okohama Tem uma molecada ali Uns teenagers cantando Uma molecada de 15, 16 anos O Zupac sabe tudo Quem é que está cantando, Zupac? O grupo pop japonês Exarta Samba Olha só Está uma festa bonita Aqui a preparação Que a FIFA sempre faz Com muito carinho Com muita competência É a festa armada Para receber o Corinthians E para receber o Chelsea Mais um comentarista Na Rádio Globo Zé Elias Bom dia, Zé Bom dia, Oscar Tudo bem? Boa noite, né, Oscar? Boa noite aqui Bom dia aí E o jogo, Zé? É um jogo bom Acho que é um jogo Para o corintiano Entrar para a história Para Emerson Para Paulinho Para Fábio Santos Para todos esses jogadores Fazerem história E entrarem de vez Para a galeria Dos grandes ídolos Do Corinthians Jogo de igual para igual, Oscar Acho que o Chelsea Mostra muito respeito Pelo Corinthians Com a mudança tática Com a mudança Dos seus jogadores E o Corinthians Não pode jogar Três vezes De forma errada, né, Oscar? Já jogou duas vezes mal A terceira vez Acho que o Corinthians Volta a jogar o futebol Que fez, né Conquistar A Libertadores da América O Timão sendo aguardado Em campo O Chelsea também pisa No gramado Daqui a pouquinho São oito horas E quinze minutos Hora brasileira Dezenove horas E quinze minutos Hora no Japão Corinthians aguardado Pela fiel Torcida corentiana Sim, a torcida corentiana Tá muito viva Aqui, tá presente E em grande número Mais de vinte e cinco mil Torcedores Eu vim pro estádio Cedinho Há cinco horas Eu já tô aqui No estádio Yoko Ramba Cheguei aqui Duas da tarde Hora local Que dá Três da manhã Hora do Brasil Milhares Que corintianos E vieram pra cá Os trens das cidades Lotados com as camisas Do Corinthians Torcedor veio pra aqui Tomou de assalto A entrada do estádio Estádio abriu Há pouco Há pouco de três horas Os portões foram abertos Tinha um mar de corintianos Na porta do estádio Esperando a abertura Do estádio E a música que se ouvia Era aqui Tem um bando de louco Vai Corinthians E todas as músicas Que nós estamos acostumados A ouvir Do estádio No Pacaembu No Murumbi Em alguns cantos Do Brasil Alguns cantos Da América do Sul Sendo repetida Aqui no Japão Aqui em Okohama Aqui do outro lado Do mundo A fiel corintiana Invade mesmo o Japão Pra ver o timão Jogar contra o time Do Chelsea Vai Corinthians Eu também escuto aqui Você ouviu muito isso Sopaki Muito Desde a saída do Brasil No dia 4 de dezembro Até hoje Dia 16 12 dias de apoio Em Guarulhos Em Dubai Em Nagoya Em Toyota Em Yokohama A torcida Gastou dinheiro E acompanhou o timão E o grito é A Corinthians O espetáculo Acontece aqui no estádio O Corrão Agora a preparação Do gramado Pra entrada Dos times em campo Bandeiras dos times Que participaram Neste mundial de clubes Estão sendo Estão desfilando Aqui no gramado Neste exato instante A enorme bandeira Do Corinthians Estático Aqui na minha esquerda Enorme Bandeira do Chelsea Também colocada Parada Aqui à direita Todos os outros times Com as bandeiras Andando pra lá E pra cá No gramado Daqui a pouco Tem um jogo O Corinthians em campo Os times escalados E definidos Estão prontinhos Pro jogo de hoje Corinthians Chelsea Corinthians Lá da América do Sul Com um jeito falante De jogar bola Chelsea Milionário Um time que foi buscar Os melhores jogadores Do mundo Com muito dinheiro Do lado de cá Com dois, três brasileiros Do time também Corinthians e Chelsea O empate de hoje Os times escalados E você confere Aqui na Rádio Globo Hoje não tem aquela flautinha Aquela flautinha da América do Sul Né Zupac Hoje o negócio é importante É Brasil e Inglaterra Jogo grande Corinthians escalado Chelsea escalado Confira na Rádio Globo Vai Timão Vai Corinthians Vai Corinthians Corinthians 4.712 dias depois De vencer o mundo Pela primeira vez O Corinthians Andou 20 mil quilômetros Parou no Japão E está a 90 minutos Do bicampeonato mundial Com o time de heróis Começando pelo goleiro Número 12 Cássio Se a gente conseguir o mundial Vai Pra mim Vai ser o melhor ano Da minha carreira Na direita O capitão Alessandro Camisa 2 Se tiver Esse privilégio Essa oportunidade De ser o capitão Eu Tivei ser o momento Mais feliz da minha vida Os zagueiros do Corinthians Número 3 O xerife Chicão É o único título O que falta pra mim É o mundial Então a gente vai fazer isso Pra conquistar Ao seu lado Número 13 O escritor Paulo André Eu só vejo vitória Não posso aceitar Nada menos do que isso Na esquerda O sempre regular Fábio Santos Meia dúzia Coloquei como objetivo Na minha carreira Conquistar essas duas competições Jogando Assistindo No Corinthians O meio campo No Corinthians Tem o pitbull Ralf Camisa 5 A gente sabe Que tem adrenalina Tem o calafrio Mas a gente sabe Que o Tite Vem preparar O nosso psicológico Bem Pra gente saber Assimilar isso O herói O craque Paulinho Camisa 8 Pra mim não teria Coisa melhor Se encerrar esse ano Campeão mundial Acho que Não tem como descrever Realmente é gratificante E o gelado O decisivo Danilo Camisa 20 A gente vai dar a vida O que a gente puder fazer Pra ganhar O ataque do Corinthians Tem o abençoado O São Jorge Jorge Henrique 23 Eu sonhava Estar aqui E hoje estou tendo A oportunidade De realizar Então acho que Importante O Corinthians E cravar A história Lá no clube O artilheiro Peruano Paolo Guerreiro Camisa 9 Se nós Entregamos tudo A gente pode Llegar A ganhar Um título Muito importante Para a nossa vida E o homem Jorge 23 Os Timão 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 Já falou isso Osvar Santos O pai da matéria Sua equipe Está aqui Osvar Do outro lado Do mundo Para acompanhar O Corinthians Contra o tígado Do Chelsea O Chelsea O Chelsea Está escalado O poderoso O Chelsea Também está escalado Confira Aqui na O milionário russo Roman Abramovich Colocou o dinheiro Fez o Chelsea Grande Mas hoje Ele olha ao redor E vê o estádio Pintado de preço Escalado Com o Peter Cech Coleiro Camisa russo Pela direita Ivanovich Número 2 Os zagueiros Do Chelsea Gay Hill Número 24 Davi Luiz Número 4 E pela esquerda Ashley Cole Número 3 O meio campo Do Chelsea Tem Frank Lampard Número 8 O brasileiro Ramirez Número 7 E a linha de 3 meias Victor Moses Número 13 Juan Mata Número 10 Eden Hazard Número 17 No ataque Fernando Torres Número 9 Jack Barovitch Cahill Davi Luiz E Ashley Cole Lampard Ramirez Moses Mata Hazard E Fernando Torres No banco de reservas Hilário Oscar Mikel Paulo Ferreira Marin Turnbull Aspiricueta Bertrand Lucas Piazon E Saville Fique de olho no apito Fique de olho no apito Quem é que apita o jogo Zupac O trio é turco Kunet Kakir Kunet Kakir Apita o jogo Auxiliado Por Baratim Duran E pelo número 2 Tarik Ogun Em Yokohama No Japão O mundo se volta Para a Rádio Globo É só O fim Vai Corinthians É nóis mano Aí o técnico Tite É nóis mano Fala Tite Repita Tite Por favor Fala Tite Vai Corinthians É nóis mano O Corinthians Já já pinça no gramado Tá tudo pronto Pra receblar a entrada E Corinthians Tá pronto Pra entrada No Chelsea As duas equipes Já já no grande embate Desta manhã de domingo No Brasil Hoje de 16 de dezembro De 2012 Alguns dias Pro fim do mundo E o Timão Tá aqui Pra chacoanhar o mundo Ah Quero acompanhar Agora a entrada Dos times em campo Vanessa Vanessa de Campos Qual é o seu destaque Vanessa Os times já já no gramado Fala Vanessa Olha os caras Uns com suco de laranja Outros com café E ainda um ru Que nem dormilha Um Olha as barrabas De outra forma Aqui no bar Salve Jorge No parque São Jorge Olha até Fela E o próprio Santos São Jorge Pra empurrar o Corinthians Aí no Japão E os corinthianos Não param Não param De chegar Viu os caras Apesar de só entrarem Associados do pub Aqui no bar Está ficando Cheio Cheio Cara A festa acontece Também em São Paulo Na expectativa Os corinthianos E aqueles que torcem Pro Chelsea Também na capital paulista Sim, o futebol é isso Movimenta todos Movimenta todo mundo O mundo ligado De uma certa maneira Direto ou indiretamente No jogo de hoje Que acontece aqui No estado de Okohama Atenção Olha lá Fiel O timão Vai pisar No gramado No estado de Okohama E logo atrás Os times Olha lá Fiel Corintiana O timão De bem estufado Está entrando em campo Em Okohama Olha lá Fiel O timão Cabeça Em vida Está entrando em campo Em Okohama O Chelsea O poderoso Milionário Chelsea A direita O Corinthians A esquerda Olha lá Fiel O timão Está em campo Em Okohama Sabe da dificuldade Que tem De enfrentar Esse Chelsea Sabe Do quanto Vai ser difícil O jogo Mas o timão Está aqui No outro lado No mundo O vencedor Da Copa Libertadores América Cabeça erguida Peito estufado Timão Vestido de preto E branco Está em campo E arrasta Essa multidão Do Brasil Para cá Em Okohama A festa No futebol Está só começando Aqui no Japão Corinthians Em campo Chelsea Também Vai começar o jogo Pascual Para arrepiar Pascual Para arrepiar Torcida corinthiana Dá um show Na entrada Do time Em campo E ainda Quando eu estava Entrando em campo O Alessandro Passou a mão assim Por cima Da taça Por cima Da Copa Como se Quem estivesse fazendo Uma reverência Especial A essa tentativa De conquista Do Corinthians Que está muito próxima Que festa maravilhosa E essa música De abertura Arrebenta o coração De qualquer um É Oscar Aqui acontece A emoção Do futebol Meus amigos Do Brasil Microfone Da Rádio Colombo Está presente Aqui em Okohama Para captar Todos os detalhes Toda a emoção Nesse jogo Nós vamos levar Para os amigos Do Brasil Todos os passes Todos os toques Das bola Da bola Que aconteceram Aqui neste belíssimo Tapete Aqui em Okohama Aqui neste mundo rico Aqui no Japão Aqui onde a tecnologia Hoje inteira O timão O timão está aqui O timão De tanta história De tanta naputa De tanta luta Está aqui em Okohama Está representando O futebol brasileiro Isso não significa dizer Que todos aí no Brasil Vão torcer para o Corinthians Que faz parte do futebol Faz parte desta festa Torcer para a derrota Corintiana Hoje também aqui Torcer para o Chelsea Lá da Inglaterra Que está cheio de brasileiros Faz parte do mundo Do futebol Mas o fato é o seguinte O timão está aqui Como aqui tiveram São Paulo Santos Flamengo Grêmio Vasco Internacional Palmeiras O timão está aqui Como tantos outros O Corinthians Também está aqui No Japão Para defender as suas cores Para defender a sua tradição Força timão Força timão Como é que é aquela música Do Corinthians Vamos jogar com fé Cantas o parque Com raça E com coração Cantando É o time do povo Cantando É o corigão Detalhe Oscar Jorge Henrique Com lágrima nos olhos Extremamente emocionado O camisa 23 Do Corinthians Oscar Jogadores Se cumprimentam Neste certo instante Quero agora o destaque Do Roberto Leói Vai começar o jogo Aqui Leói Nas ruas E chapada No Leói Olá Oscar Estou aqui na quadra Da gravidade Fiel Mais 15 mil torcedores Por aqui A festa é muito grande Dois salões A rua está tomada A quadra também Tudo isso para Corinthians E Chelsea Oscar Muito bem Roberto Leói Está acompanhando A movimentação Da cidade De cinto Daqui do Japão Aqui do outro lado Como é que está o clima Em São Paulo Ruas desertas O pessoal vai acompanhar Atentamente o jogo A Rádio Globo Transmite o jogo Chelsea Todo de azul Aqui à direita Da cabine da Globo Corinthians De preto e branco Ali à esquerda Vai começar o jogo Já já Meus amigos do Brasil Corinthians e Chelsea É jogo de bola Quero aquele grito Daquele torcedor Corintiano Aqui abre a porta E grita Torcedor O time do Corinthians O time do Corinthians O time do Corinthians O time do Corinthians Também atenção Meus amigos do Brasil Vai começar o jogo Em um minutinho Começa o jogo Seu destaque Pascoal Seu destaque Zé Elias O time do Corinthians Muda corretamente O treinador Enxerga a possibilidade De atacar o time do Chelsea Especialmente Nos espaços Que serão dados Pelos volantes Sai muito para jogar Tanto o Lampard Contra o Ramires Enquanto que o Chelsea Vê a possibilidade De atacar o Corinthians Muda a perspectiva De jogo Coloca dois atacantes Está tudo aberto Oscar A possibilidade é enorme 50% para cada lado Na hora da decisão Do Mundial de Clubes E aí Zé? O Corinthians tem que ter Muita atenção Principalmente nos primeiros 15, 20 minutos Onde o Chelsea Faz a marcação pressão Joga futebol Tenta Surpreender a equipe adversária Marcando pressão E jogando no campo Do adversário Mas o Corinthians Hoje é dia de superação Hoje é final Dia de esquecer Todos os problemas Tudo aquilo que passou E lembrar Que hoje Com uma vitória Pode fazer história E entrar de vez Para o cenário Do futebol mundial Eu acho que o Corinthians Tem grandes condições De jogar de igual Para igual com o Chelsea Agora tem que ter Concentração 90 minutos Bacana Zé Elias O time do Corinthians Está concentrado Agora ali Esquerda Os jogadores Estão abraçados Reunidos Aquela palavra final Alguém fala ali Alguém faz uma prece Ali No meio daquele grupo De jogadores Agora eles se espalham Está contigo Timão Está com você Corinthians Chelsea Do lado de cá Corinthians Do lado de cá Centenas de mensagens Aqui no meu Twitter Obrigado gente Pelo carinho A Rádio Globo Também na internet www.radioglobo.com.br A todos Que eu mandando mensagem Para cá Um grande abraço Beltrota Matheus Pinheiro Juliano Assunção Kelly Diego A todos vocês Americano Matheus Diego Diego também está aqui ligado Na Rádio Globo Rica Perroni Alô Rica Deleu Boeiro Padilha Ministro Padilha Fábio Alves Conosco no futebol Campeão Kleber Godoy Mauro Zacarini Rosângela Siqueira Alô dona Rosângela Obrigado pela audiência Londres Fáprete Londres Dretando vai Chelsea Fábio Alves Conosco Jefferson Guerdes Todos vocês E o Ângela Nogueira É Fabrício Zago Olha Centenas de pessoas Mensagens para cá Obrigado gente Pelo carinho Mas agora Vamos para o jogo Vai rolar a bola Tudo pronto Amiga direita O time do Chelsea Minha esquenta Aqui pelo Corinthians Ouça fiel Gritando Aqui em Yokohama Invasão Corintiana Yokohama Vai começar a partida Meus amigos do Brasil Está tudo prontinho Saída perto Essa equipe do Chelsea Colocada à direita Na cabine da Rádio Globo Torres vai tocar Da bola pela primeira vez Apita o árbitro Começa a decisão Do Mundial de Clubes 2012 Começa o jogo No Japão Oscar Ulisses Comigo e com a equipe esportiva Da Globo A equipe esportiva A equipe é que se for A equipe é que se for Santos domina pela ponta E o Santos domina pela ponta Esquenta Mete para Danilo Danilo domina pela Canhota Marcado pelo Ivano Volta para Fábio Fábio adiantou Pelescando Dispar o jogo Marca irregularidade Lá pela esquerda Campo de ataque No Corinthians A saída de bola É lateral para o time do Chelsea Exatamente no meio do campo Pela direita Já um pouquinho no ataque Ivanovic vai para a cobrança Lança a bola pela direita Arruma mata Levou da liga de fundo Marcado de perto A bola escapa dele Vai fora Tiro de meta para o Corinthians Na primeira tentativa do Chelsea A bola vai fora É bola para o Timão Aluso Paqui E o técnico Tite orienta Jorge Henrique Ajudará Alessandro na marcação Tiro de meta Corinthians 0x0 em Okohama 0x0 Começo de jogo Na cidade de Okohama No Japão Decisando o Mundial de Clube Sim O Corinthians Está jogando agora A decisão do Mundial de Clube Cássio todo Amarelo Vai na bola Bate na perda Bate com a perda Esquerda Levanta para o ataque Lá vem Danilo Sobe Correio Sobe O jogueiro Queirio Faz o corte Rebote e volta Para o Corinthians A metade do campo Pólico Domina Abre bola Aqui pela direita Para Alessandro Alessandro Para Jorge Henrique Vamos ver Jorge Escalado A última hora Jorge domina Toca a bola Pela Atenção Tentou Domina Alessandro Perde Torre chega Pronto A arma Chicão Divide com ele Empate fora É lateral Para a equipe do Chelsea Aqui na esquerda Do ataque Futebol Emoção É na Rádio Globo Mega da virada Mega da virada São mais de 180 milhões E o prêmio Não acumula Ganha Quem acertar mais Imagina Se você ganha Placar de 0 a 0 Começo de jogo Aqui em Okohama No Japão Peter Jack tem posse De bola Domina Para a equipe do Chelsea Sai jogando fora Da grande aro Com a bola dominada Com a perda esquerda Levanta para o ataque Toca lá pelo comando Chicão sobe Tenta um corte de cabeça Bola passa por ele Vai para o goleiro De goleiro para goleiro Cássio domina Para o Timão Já devolve para o ataque Mete a bola lá pelo comando No ataque Emerson vem pela Begui Fano Viste volta Para cortar Tira para o Chelsea Lança a bola pela ponta direita Fábio Santos Chicão domina Sai pela quarta zaga Paulo André vai para a direita Chicão para a esquerda Bola para Fábio Fábio para Danilo Domina marcado pela esquerda Ivanovic falta Giz pega a falta E bola para o Corinthians Ali no campo de defesa Enzo Paqui Danilo que já foi campeão Do mundo pelo São Paulo Foi experiente E esperou o toque Ivanovic derrubou Falta para o Corinthians 0 a 0 0 a 0 Começo de jogo Comecinho de partida 3 minutos Primeiro tempo Chicão na bola Chicão de plantão bate Levanta para o ataque Bola cai pela ponta direita Passa por todo mundo Peter Futebol emoção É na Rádio Globo Oferecimento Bozano Com Bozano Você está pronto Para qualquer desafio Bozano Faz parte da sua conquista Bozano Domina o Chelsea Aqui no campo de defesa Queiro recebe Volta a bola para o goleiro Peter Cheque outra vez Domina Todo de verde o goleiro Com a perda esquerda Patti levanta a bola Lá pela ponta direita Arma ataque Tipo do Chelsea Tenta partir para o ataque Volta o Corinthians Ralf Dá um toque de cabeça Tira Danilo Fecha no meio Corta Para Ralf Na dividida Falta Lampard Pega o Ralf Caído o jogador Corintiano Lampard Vai lá Ameaça umas desculpas Mas aconteceu Já uma entrada dura Ali Falta marcada O juiz pede calma Para todo mundo Ralf está caído Quer que você viu Zupac Levantou demais o pé O Frank Lampard Em cima do Ralf E se quer pedir desculpas Emerson reclamou Falta para o Corinthians Zero a zero Zero a zero O jogo falta Para Timão Aqui no campo de defesa Chicão está colocado Para a cobrança Ele falta Toma distância Vai bater na bola Todo Timão Vai para o ataque Comecinho do jogo Placarte Abre bola pela ponta esquerda Para Fábio Fábio arriscou Lançamento para Danilo Dominou pela canhota Meteu no meio Para ninguém do Corinthians Corte efeito Paulinho vem na sobra Dominou para o Timão Lá vem Paulinho Você Paulinho Abriu para a esquerda Recebe Emerson Parou a jogada Lá pela canhota Paulinho encosta Pede de volta Vem pela viga Bola para Paulinho Paulinho domina Pela ponta esquerda Desce para o Timão Tabelou com Fábio Fábio rolou Na ponta esquerda Para Danilo Meteu para Paulinho Está na grande área Levou para a linha de fundo Ramires tira Para fora Lateral para o Timão Lá pela esquerda No ataque Futebol Emoção É na Rádio Globo Só até o final de dezembro Você compra os caminhões Volkswagen Sob medida Para o seu negócio Com a menor taxa do bando Aproveite já Atenção lateral Pro Corinthians Para a batida Para Danilo Dominou Na esquerda Fez a finta Voltou para Fábio Fábio recebeu na canhota Para Danilo Calcanhar Para Fábio Na área Voltou Paulinho Desarmado Hazard Que tira Corta para a equipe No Chelsea Abriu o jogo Lá pela direita Parque Juan Mata Tentou o lançamento Na meia Já tira o Timão Fábio corta Encosta a jogada Curtinha na metade do campo Recebe Emerson Faz a finta Até no Paulinho Arranca para o ataque Meteu a jogada Para Guerreiro Recebeu Voltou para o Emerson Na direita Davi chegou E acabou com a festa Tira para o Chelsea Sai jogando A gente está jogada Pelescando O disparo O jogo Marca falta Em cima do Davi Luiz É falta para o Chelsea Bater Falta do Alessandro Zupac Falta importante Para matar o contra-ataque O Chelsea saia em velocidade O Alessandro derrubou O Davi Luiz Falta marcada Zero a zero Zero a zero Comecinho do jogo O toque na Rádio Colombo Já marca 5 minutos E 30 segundos No primeiro tempo O placar da Globo Mundial de clubes Em Yokohama No Japão Corinthians Chelsea Zero a zero Qual é a emissora Consagrada Qual é a Rádio Colombo É a Rádio Colombo Chelsea vai para o ataque Domina a bola Aqui pelo Ingo O time inglês Lançamento é feito Na ponta esquerda Estreco Tentou o domínio Chega junto Jorge Henrique Tira a bola Bate no atacante Do time Volta para Jorge Jorge gira Levanta para o ataque Vai fora Lateral para o Chelsea Na metade do campo Posse de bola Para a equipe da Inglaterra Placar de zero a zero Está empatado O jogo aqui em Yokohama No Japão O timão está aqui Representando o futebol do Brasil Força no futebol sul-americano Bola para fora de jogo Lateral Agora para a equipe do Chelsea Mais uma vez Na esquerda No ataque O time inglês Toma posição Para a cobrança No remissão anual Ashley Cole Chega para a cobrança No mau-mau Aqui no escândalo Pouco depois Da metade do campo Paulinho volta Para a marcação Aqui na defesa O time do Corinthians Todinho aperta Atenção Torres se desmarca Pela escândalo Bola tocada Pela meia Para Ramírez Ramírez para o gol Domina pela canhota Volta para Davi Luiz Zagueiro de seleção brasileira Davi no meio do campo Recua para o goleiro Peter Tchek Vai para dominar Sozinho na grande área Vai se organizar Aqui no campo de defesa Tchek bate para o ataque Lança a bola pela direita Atenção Fábio Santos Subiu Tentou o toque de cabeça Bola passa Cai pela ponta direita Ramírez dominou Levou na linha de fundo Sai cruzamento Na grande área Hazard recebeu Aqui na ponta esquerda Tenta a finta Marcado por dois O Corinthians Jorge Henrique Ramírez Desarmada A bola vai fora É lateral Posse de bola Para o Chelsea Bater aqui na esquerda No ataque Enzupac Na tabela entre Ramírez E Hazard Ouve o toque O Chelsea toca a bola Onde está o Jorge Henrique Marcando lá atrás Oscar Atenção lateral Batido o bola praxe Em gol Escapou Vai fora Gol e não pega Lateral Para o Timão Aqui na direita Na defesa Moses marca lá pela direita No ataque Aquele rapaz de chuteirinha amarela Lá o Moses Enzupac Nigeriano Victor Moses Deixou o Oscar No banco de reservas Placar de zero Zero a zero Começo de jogo Aqui em Ocorramba No Jopão Tem bola Rolando a decisão Do Mundial de Clubes Atenção Cui tentou partir Para o ataque Guerreiro Derruba o atacante O jogador inglês É falta Dá parada O jogo é falta Para o Chelsea Na esquerda No meio do campo Zero a zero O jogo Atenção Davi Luiz Bate a falta Mete lá para o ataque Chicão Tira Rasga para o Timão Tira Vem Hazard Para tentar o rebote Tira Ralf Rasga para o Corinthians Abre pela direita No campo de defesa Para o Alessandro Alessandro Para Paulinho Paulinho passa Metade do campo Faz lançamento Para Emerson Queirre Tira Davi Luiz Aparo Rebote Para Lampard Lampard que devolveu Fez lançamento Para a Moça Espera a meia direita Passa por todo mundo Caciu Tá na mão do goleiro Futebol Emoção É na Rádio Globo Zurich Seguros Para cuidar Dos seus bens Da sua vida Do seu futuro Zurich Seguros Saiba mais Em zurichseguros .com.br Zero a zero Aqui no Japão Timão Obriga pela posse de bola Vai Danilo Volta para Ralf Tentou adiantar Pela amiga Ramirez Tira Chicão do repote Já encosta para Paulinho Passou por ele Vem Ramirez Outra vez faz o corte Tocou para Hazard Pela ponta esquerda Paulinho dividiu Voltou o rebote para Go Domina pela canhota Acha Ligou Arranca para o ataque Empurra a bola para Ramirez Ramirez Dominou pela meia esquerda Fez a vinda Tocou no comando Fábio Santos Rompe Para o Timão Leva para o ataque Emerson Abreu pela esquerda Guerreiro vai para a direita Fábio Errado Para o Emerson Ivanovich Tira Corta para a equipe Do Chelsea Afasta de qualquer jeito A sobra fica aqui Pela esquerda Com Davi Luiz Davi Ajeita a bola Pela canhota Para Ashley Recebe pela ponta esquerda Aqui no campo de defesa Cortinho para Lampard Voltou para Go Go Tocou para Hazard Hazard domina a metade do campo Muda o jogo para Lampard Lança pela direita No ataque Moses Chega para dominar Pela ponta Marcado pelo Fábio Santos Amea sopa Aqui pela meia Ramirez Tadu junto a ele Bola tocada para Romata Romata volta para Ramirez Ramirez na grande lua do gramado Encostou para Lampard Lançou pela meia direita Torres dominou Fintou Vai para a área Tentou o chute André Chega Espirrou para Mozes Bateu Voltou para Torres Bateu Para o gol Vai para fora Toca na zaga Corintiana Vai fora Escanteio para o Chelsea Bater lá na direita Zupac Tentativa do Torres Pegou no pé do Paulo André Tudo começou Em um passe lindo Do Frank Lampard Para o Fernando Torres Escanteio para o Chelsea Pela esquerda Pela direita Escanteio lá pela direita O Chelsea está colocado Para bater o escanteio Placar de 0 a 0 Vem bola Hazard levantou Fechado Maravilhada Ficou por ali Bate Rebate Cássio Milagrosamente Cássio Cássio Gigante Faz a defesa Aparece Pela primeira vez O Cássio E o time do Chelsea Perde o primeiro Grande lance do jogo Quase abertura Do placar Atenção Na vinte Chelsea Para o ataque Na mira pela direita Moses Larga a ponta Vem para a meiga Levou na direita Sai cruzamento Na boca do gol Tira Ralf Ficou por ali Sobe Para fazer o corte A saga Do Timão Paulo André Tira Para o Corinthians Quase que o Chelsea Marca Cássio Apareceu E fez a defesa Salvou o Timão No comecinho Aí falta Agora na pela esquerda Falta para o Corinthians Bater Timão ameaça Reclamar O juiz vai lá Para tentar Bata a ordem Na casa Está marcada A falta A torcida Corintiana Reclama Zupac Que defesa Fez o Cássio Zupac Porque a zaga Cuchilou Todo mundo ficou parado Quando mata Para ter o escanteio Ninguém subiu Impressão que me deu Que foi o Cary O zagueiro australiano Que tocou de cabeça E o Fernando Torres Pronto para marcar Do jeito que ela veio O Cássio pegou Sem dar rebote Praticamente Em cima da linha Um milagre Na sequência Uma pegada forte Do Ramires Em cima do Emerson Não levou o cartão Ramires Ficou de graça Para ele E foi uma pegada E tanto Foi uma falta Muito violenta Foi não Pascual Foi falta dura Falta para cartão Não sei porque Que o árbitro Turco Poupou o jogador Do Chelsea Nessa entrada Muito dura A entrada do Ramires Placar de 0x0 Toque na Rádio Globo Já marca 11h30 Primeiro tempo do jogo Placar da Globo Mundial de clubes Em Yokohama No Japão Corinthians Chelsea 0x0 Trabalha pelo campo Trabalha pelo campo de defesa Cairo Faz lançamento No ataque Aprofundado Pela ponta esquerda Cole Chegou Tentou Domina Um toque de cabeça Jorge Henrique Patina Ashley Cole Dominou Pela canhota Volta um toquinho Um pouquinho Para Ramires Ramires domina Trabalha Pela ponta esquerda Enfia pela meia Para Hazard Tentou escapar Na meia direita Tocou para Mata Mata enfiou na grande área Vem Torres Sai Cássio A bola passa Vai fora Tiro de meta Para o Corinthians Zupac Bola para o Torres Em profundidade A zaga parou E o Cássio só protegeu 0x0 Corinthians encolhido Agora Oscar Futebol Emoção É na Rádio Globo Mega da virada Mega da virada São mais de 180 milhões E o prêmio não acumula Ganha quem acertar mais Imagina se você ganha Placar de 0x0 Estou revendo aqui O lance do Torres O chute que ele deu Cara a cara Com o Cássio Em cima do goleiro Cássio fez o milagre Mesmo a bola bateu nele Ficou ali Cássio fez a defesa Sai Chelsea aqui No campo de defesa Bola tocada Para Ramires Ramires domina Trabalha pela grande Lua do gramado Volta um pouquinho Para Davi Luiz Davi Luiz domina Pela esquerda Adianta jogar pela Viga direita No campo de ataque Lampor E a ação faz falta Falta para o Chelsea bater Na grande Lua do gramado O jogo Zé Elias 13 minutos Primeiro tempo 0x0 Placar Fala Zé Jogo bom Jogo movimentado Agora não estou gostando Da postura do Corinthians Oscar Muito atrás O Chelsea está deixando Paulinho jogar tranquilamente Eu acho que o Corinthians Pode jogar o jogo Não tem que ficar esperando O Chelsea não Placar de 0x0 Vamos ver de mão Não tem que ficar esperando Muito o Chelsea não Falou Zé Elias Placar de 0x0 Aqui no Japão Tem posse de pobre goleiro O goleiro do pé Peter Cech levanta Para o ataque Chega Chicão Para responder De cabeça Faz o corte O zagueiro Sobra a volta Para a Coyco E tocou Para Ramírez Ramírez Dança pela direita Para a Mouzes Vai fora Passa por todo mundo A lateral Para o Corinthians Lá pela esquerda No campo de defesa Futebol O emoção É na Rádio Globo Oferecimento Bozano Com Bozano Você está pronto Para qualquer desafio Bozano Faz parte Da sua conquista Bozano Placar de 0x0 Aqui no Japão Aqui em Yokohama Corinthians e Chelsea É o Timão Está aqui Jogando a decisão Do Mundial de Clubes Chelsea vai para o ataque Paulo André Tira Sai jogando para o Timão Toca na pela direita Para Jorge Henrique Jorge Já passa a metade Do campo Hazard Volta para a marcação Ele para um pouco Encosta a bola Para Alessandro Recebendo no campo de defesa Vai para Paulinho Paulinho para Alessandro Alessandro Ajeita a jogada Aqui pelo meio Lá vem Ralf Domina a passinha Um pouco demorou Para o passe E perde a bola Ralf Hazard na sobra Tentou adiantar Pela viga Alessandro Rasca e tira Ralf chega Corrige Para o Timão Para Emerson Emerson protege Aqui no campo de defesa Volta um pouco Para Chicão Chicão para Paulo André Paulo André Dominou lá pela quarta zaga Puxa pela esquerda Uma mata Vem na marcação Paulo André Gira pela canhota Para Danilo Danilo No meio Das perdas Do Ivanovic Encostou na beiga Para Emerson Desarmado Vai fora Sim Vale muito Para dizer Estamos aqui Sabemos jogar No meio Das perdas Do Ivanovic Serviu essa Zupac Ivanovic que é sérvio Se fosse em Belgrado Ele iria para a briga Aqui no Japão Tomou um baile Zero a zero Zero a zero Tem posse de bola Aqui na metade do campo Outra vez O time do Chelsea Bola tocada Pela ponta esquerda Sacou e tentou fazer a finta Jorge Henrique volta Para a marcação Alessandro Chica Toca fora Lateral Lateral para o Chelsea Da esquerda Futebol Emoção é na Rádio Globo Sol até o final de dezembro Você compra os caminhões Volkswagen Sob medida Para o seu negócio Com a menor taxa do ano Aproveite já Placar de zero a zero Está empatado O jogo a central técnica Na Rádio Globo Já marca Quinze minutos Quarenta segundos No primeiro tempo Placar da Globo Mundial de Clube Sim Decisão do Mundial de Clube Aqui em Yokohama No Japão Corinthians Chelsea Zero a zero Está empatado É Globo Falou o futebol Falou o Rádio Globo Você pode abaixar o aplicativo Na Rádio Globo Você que também tem um Android Acesse a página Na Rádio Globo www.radioglobo.com.br Lá tem tudo explicadinho Para você Lá vem para o ataque O Chelsea Bola pela direita Para Ivanovic Ivanovic domina Volta errado De presente para o Timão Sai jogando Dali no Pirescão Opa, tropeçou na bola A bola vai fora Lateral para o Chelsea Pela direita Pouco depois da metade do campo Placar que zero a zero Está empatado O jogo do Japão Dezesseis e trinta Primeiro tempo Futebol e emoção É na Rádio Globo Zurich Seguros Para cuidar dos seus bens Da sua vida Do seu futuro Zurich Seguros Saiba mais em ZurichSeguros.com.br Chelsea não se acerta No ataque Toca errado A bola volta Para David Luiz David Luiz Domina pela quarta zaga Guerreiro vai para cima Dele Bola pela esquerda Para Ashley Atenção Arranca pela canhota Adianta a jogada ali Pela minha esquerda Hazard Vem para dominar Errou a Mata Mata Tocou errado Timão Emerson dominou Passou Guerreiro Emerson levou O Tocou Emerson tem toda a sua jogada Do mano a mano Para cima Do Davi Luiz Davi Luiz Até agora Impecável Apenas protegeu Ela foi para fora Zero a zero Em Okohama Está empatado o jogo Aqui em Okohama Ela vai para o ataque Direita no ataque Desce para a equipe Você viu Essa Zupac Eu vi sim Guerreiro aberto Para a direita O Jorge preferiu A velocidade E a individualidade Deu um chute forte Ela pegou na zaga Morreu na mão do Jack Contra-ataque perigoso Zero a zero Zero a zero Está empatado Timão já chegou Por duas vezes Está empatado o jogo Zero a zero Ramírez domina Para a equipe do Chelsea O que eu ouço Aqui no Japão É o grito Rafael torcida corintiana Bola para a Torres Dominou Lá pela ponta escanda Vai para a liga de fundo Perdeu Dominou Evitou a saída Mas deixou de presente Para Alessandro O grito é de Timão 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 Rafael forte aqui Lá vem Corinthians Para o ataque Emerson domina Gira bola pela ponta escanda Para Danilo Danilo volta para Emerson Emerson encosta Para Paulinho Paulinho recebe Ali pela meia Leva para o ataque Para a equipe do Corinthians Abre pela direita Para Alessandro Alessandro domina Pouco depois da metade Do campo Encosta para Ralf Domina Ralf Adianta para Jorge Henrique Jorge Na meia direita Vai para o chão Pede a falta Gizomarca Hazard tentou sair Jovem na fenda Em cima do Ralf Alessandro já tira Corta para o Corinthians Meteu a jogada Pela meia Esquenta para Emerson Shake Levou para o ataque Vem no comando Para Paulinho Armou a direita Bateu Para fora do gol Timão está chutando Bola vai fora Tiro de meta Para o Chelsea Oswaldo Pascual Comentarista Globo Dezenove Primeiro tempo Zero a zero Fala Pascual E não é que o Corinthians Acordou depois do susto Que tomou aos dez minutos O time já criou Três boas possibilidades Essa última Com o Paulinho Está botando ordem Na casa Gosto da ideia Do Emerson Com o Danilo Pelo lado esquerdo Em cima do Ivanovic O Corinthians está jogando Direitinho Oscar O Corinthians está jogando Direitinho Fala o comentarista Da Rádio Globo Toque da Globo Já marca Vinte minutos No primeiro tempo Placar da Globo Paulinho perde a bola Metade do campo Lá vem Mata Romina para a equipe Do Chelsea Tentou a finta Escapou pela ponta Escarna Escapou do Alessandro Sai cruzamento Na grande área Chega para fazer o corte Ali atrás Ralf Tira Paulinho Completa Placar da Globo Aqui no Japão Corinthians Chelsea 0 a 0 Chelsea no ataque Hazard Tentou a finta Falta 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 marcada Do Chicão Em cima do Hazard A falta Para o Chelsea Bater Perigosíssima Essa falta Em Zupac Jogadores de Corinthians Reclamam Não pela falta Porque ela ouve Mas porque o árbitro Não marcou O balan anterior No Jorge Henrique A um passo da área Pela meia esquerda Falta Perigosíssima Davi Luiz Hazard E Lampard Três grandes Batedores Para o time do Chelsea Perigo Para o time do Oscar Hazard Está colocado Ali pela esquerda Para a cobrança de falta Camisa 17 Ajeita a bola Para bater Toma a distância É belga o moço Não é isso? Belga De 21 anos Atenção Davi Luiz Também está perto Timão Emerson está jogando Toca pela direita Para Jorge Henrique Voltou Para Emerson Partiu bem Velocidade Último Biblina Vaca Adiantou muito Davi já voltou Para corrigir Que zagueiro Davi hein? Volta meio Da fogueira Para o goleiro Check É que tira Toca fora Lateral Para o Corinthians Na direita A fiel Se agita Aqui no Japão O timão Joga a bola Placar de 0 a 0 Lateral para o Corinthians Não deu em nada Lateral agora Para o Chelsea Bater aqui na defesa Futebol Emoção É na Rádio Globo Mega da virada Mega da virada São mais de 180 milhões E o prêmio Não acumula Ganha quem acertar mais Imagina se você ganha Placar de 0 a 0 O Corinthians Tira a bola Do campo de defesa Paulo André Bateu para o ataque Guerreiro Briga Espirou Davi Luiz Tira O gigante O Davi Faz o corte Rebate e volta Para o timão Ficou na meiga direita Ralf levou Adiantou Perdeu Voltou para Jorge Para Paulinho Recebeu Saiu Cruzamento Na grande área Ivano Vite de cabeça Volta Toca para o goleiro Check Sai do gol Para fazer defesa Zupac A preocupação do técnico Tite acontece em campo Corinthians perde As divididas Essa questão física Foi tema de conversa Entre o técnico E os jogadores Placar que 0 a 0 Está empatado o jogo Aqui no Japão Tem posse de bola Corinthians na metade do campo De Maldomira Recebe pela Campa Interno Bateu Ralf Ralf volta A bola para Chicão Ouça fiel Ouça fiel Esse grito é aqui em Yokohama No Japão No estádio Yokohama Com 70 mil lugares Com capacidade para 70 mil pessoas Esse grito é da fiel Aqui no estádio japonês Mais de 30 mil corinthianos aqui Acho que uns 20 mil que vieram do Brasil Uns 10 que se juntaram aqui Daí para mais Lá vem para o ataque Corinthians Jorge Henrique tentou Na viga Matou no zagueiro Volta Davi Luiz tira Sempre ele Faz o corte Pro Tiel Se abre Bola pela esquerda Para Hazard Recebeu na ganhota Partiu para cima No Chicão Vem para a viga Adiantou no comando No ataque Atenção Mata puxa Na ponta direita Para Mouzes Está na grande área Prepara o chute Matou para o gol Fábio Santos desvia Remate e volta Lá pela ponta direita Era um ataque Ainda para Mouzes Bolsa e domina Carrega para o time inglês Tenta a finta Puxou na liga de fundo Escapou Do primeiro Matou Bola vai fora Tiro de meta Tiro de meta Para o Corinthians Futebol Emoção É na Rádio Globo Oferecimento Bozano Com Bozano Você está pronto Para qualquer desafio Bozano Faz parte Da sua conquista Bozano Placar de 0 a 0 Aqui a Corinthians Grita a torcida No timão Aqui no estádio Aqui no estádio Yokohama Diga Zupac Chicão e Paulo André Conversam Para acertar a marcação Em Torres E a sobra Para pegar os meias Zagueiros do timão Conversando Escapou Lacar de 0 a 0 Corinthians Tenta o campo De ataque Perto E a bola Remate e volta Para o Chelsea Lá pela direita Ivanovic Adianta mal Na direita Vai fora Lateral para o Corinthians Na metade do campo O timão tem posse De bola pela esquerda Quase metade do gramado Pascoal Zé Elias Zé Elias Alô Zé Olha só 20 e 24 minutos 25 agora Vai bater o relozinho Na Rádio Globo E o placar de 0 a 0 Depois desse ataque Timão vai para o ataque Malenfiada pela ponta Esquerda para Fábio Santos Passou por ele Chega para cortar o zagueiro Queiro tira Lateral para o timão Na ponta esquerda No ataque Lateral batida A bola foi solta pela ponta Guerreiro dominou No meio das pernas No Queiro Na área Caiu Pediu o pênalti Davi chega e tira Tive dúvidas Vou ouvir aqui primeiro Zé Elias Você acha que foi pênalti Zé ou não? Não foi nada Foi nada Falou Zé Elias Mas olha o guerreiro Foi o guerreiro né Meteu no meio das pernas Do Queiro E tropeçou na grande área Foi pênalti para o Zupac Tropeçou nas próprias pernas Não foi nada Foi nada O jogo Zé Elias Depois do ataque do timão Bola fora Lateral para o Chelsea Fala Zé E o jogo? O Paulinho Oscar Está com liberdade O Lampard não marca ninguém Então o Corinthians tem que gostar De jogar futebol Gostar de ficar com a bola Ter um pouquinho mais de calma Fazer o guerreiro jogar O guerreiro até agora Não pegou na bola E em relação ao Fernando Torres A zaga do Corinthians Joga em linha Tanto o Paulo André Quanto o Chicão Um marca e o outro sobra Lá vem Mousis Do ataque Domina para a equipe Do Chelsea Faz a finta do Fábio Fábio volta para a marcação Ele recua Bola pela meia Ivanovic se apresenta Domina a bola pela meia Direita para o Chelsea Puxou no comando Do ataque Adiantou para Mata Mata Enfiou na ponta direita Para Mousis Mousis vai na linha de fundo Olha lá o cruzamento Em cima do Fábio Remoto e volta Para o guerreiro Retraído prende a bola Para a equipe do Corinthians Aqui no campo de defesa Ajeita pela metade do campo Toca a bola curtinha Para Ralf Ralf Na esquerda para Fábio Fábio Santos bate Para o ataque Emerson sobe para tentar Domínio Passa por ele Passa pelo Ramirez Davi Luiz Já volta para o goleiro Sai do gol Check Para fazer defesa A Globo já marca Vinte e cinco agora Vinte e seis minutos e trinta segundos Do primeiro tempo Placar da Rádio Globo Ponte alto de clubes em Yokohama no Japão Corinthians Chelsea Zero a zero Está empatado o jogo Oscar Ulisses É comigo e com a equipe do Osmar Santos Vai Corinthians É nós mano Na hora da decisão Todo mundo ouve a Globo Lá vem de mão Fábio Tenta puxar pela ponta Esquerda perto Bolzes tira a volta Para Ivanovic Ivanovic lança para o ataque A bola que é para a torre Escapa o toque de cabeça No meio No meio Ralf Já chega Corrige e volta No meio do campo Para o goleiro Sai Castro do gol Perto Esquerda dá um balão De qualquer jeito Lá para o meio do campo Jorge Henrique tenta o domínio Passa por ele Vem para Ashley Gol Domina faz a pinta do Jorge Escapa a bola aqui pelo meio Adiantou a jogada Faz a tabela Com o Hazard Paulinho volta Na marcação Sai cruzamento Na grande área Passou por todo mundo Cai na direita Danilo volta Para cortar Bandeira já marcava Impedimento do atacante Ou falta No ataque do Chelsea O que é que você viu Lá Zupac Impedimento do Fernando Torres No cruzamento do Ashley Cole Também reclamaram De uma falta do Lampar Em cima do Chicão Bola para o Corinthians Zero a zero Em Okohama Zero a zero Está empatado o jogo Em Okohama Futebol Emoção é na Rádio Globo Sol até o final de dezembro Você compra os caminhões Volkswagen Sob medida Para o seu negócio Com a menor taxa do ano Aproveite já Placar de zero a zero Corinthians domina Bola pela direita Jorge Henrique Tentou sair jogando Vai fora É lateral para a equipe No Corinthians Tocou no zagueiro Fez o corte Ashley Cole Lateral para o timão Na metade do campo Está colocado para a cobrança Do arremesso manual Lateral direito Alessandro Balança o corpo Mete para Guerreiro Peruano Tentou domina Tocou em cabeça Fez a fita no Lampar Escapou Meteu para a Emerson No comando Passa pelo zagueiro Emerson Para fora no gol Rádio Clão Da meia lua da área Para fora no gol Para o Tite engolir seco E depois dá uma cusparada O timão quase faz Quem riu Quem riu O zagueirão Quase que o timão Vai para conferir Renzo Paqui Importante participação do guerreiro Que brigou pela bola Serviu o Emerson Ela passou pelo contrapé E o shake pegou mal O Tite fica louco Zero a zero Zero a zero Está empatado O Juco Bala vai fora Lateral para o Chelsea Aqui na metade do campo Futebol Emoção é na Rádio Globo Zurich Seguros Para cuidar dos seus bens Da sua vida Do seu futuro Zurich Seguros Saiba mais em Bolsas grande área Ganhou a Liga de Fundo Fábio Santos Aperta na marcação Toquinho na bola Vai para fora Lateral para o Chelsea Bateiro Na direita Lá no ataque Só isso né Zupac Haragarashi Tikirai Isso quer dizer E mais nada em japonês Boa Zupac Lateral pela direita No ataque Para o Chelsea Lateral batido A bola foi tocada Curtinha ali Para o Camisa 17 Hazard Hazard volta Na ponta direita Para a mata Ajeita a bola ali Para a meia O time do Chelsea Tenta se ajeitar O Corinthians Aperta na marcação Falta Falta do Danilo Central técnica Na Rádio Globo Com o voltinho Coração dele batendo forte Com o Jardim Páquina Coração dele batendo Coração de todo mundo Está batendo forte Trinta minutos Barco Toque na Rádio Globo Trinta minutos No primeiro tempo Lacarda Globo Mundial de clubes Decisão do Mundial Aqui no Japão Corinthians Chelsea 0 a 0 Está empatado Para o Corinthians Falou o futebol Falou o Rádio Globo Ramírez desceu Para o Chelsea Falta do Jorge Henrique Travou o Ramírez Ali no meio Chamado a atenção Pelo juiz Falta para o Chelsea Zupac Jorge Henrique Já está na mira Do árbitro turco Kuneit Kakira Até porque ele E o Kou Vem se estranhando Os caras Falta batido A bola para a grande área Passa pelo Torres Vai fora Informação da Rádio Globo Alguém chamou e não Segue o jogo Segue sem falatório Segue o jogo Pascoal Já estamos com Vinte com trinta Em minutos do primeiro tempo Zero a zero Fala Pascoal O jogo está para o modelo O jogo está para o modelo Corinthians Entendeu? Se aproveitar do contra-ataque Se aproveitar da possibilidade O Corinthians teve quatro boas finalizações Ainda não acertou o gol Como se espera Mas o jogo está para o Corinthians Está do jeito que o Corinthians gosta Por quê? Porque o time do Chelsea está saindo O Lampard parou de marcar E o Corinthians se roubar uma bola no meio campo Com o Paulinho Com o Jorge Henrique Vai parar dentro do gol Placar de zero a zero Está empatado O jogo aqui no Japão Vai quem o Corramba Check tem bola dominada Domina para a equipe do Chelsea Está jogando pelo campo de defesa Com a bola na grande área Fora da grande área agora Com a perda esquerda Bate para o ataque Lança a bola lá pela ponta direita Torres fecha para tentar Domina o toque de cabeça Passa vai para a ponta Chega para dominar Moses Moses para Ivanovic Ivanovic encosta a bola pela meia Curtinha ali para Lampard Lampard voltou para Ramirez Ramirez entregou o comando do ataque Hazard abriu a bola pela ponta esquerda Chega na ponta para Kou E com a mira Volta para Hazard Tenta a finta Alessandro acaba com a festa Lateral pro Chelsea Bateu da esquerda No ataque Futebol Emoção é na Rádio Globo Mega da virada Mega da virada São mais de 180 milhões E o prêmio não acumula Ganha quem acertar mais Imagina se você ganha Atenção Márcio Ligou E cobra o lateral Ouça o grito do Japão Mais uma vez Atenção Na venta E o ataque Fábio Santos Passou Moses Para o gol Trava Paulo André Paulo André O nome do moço Ele vem para ativitir Com o Moses Moses bate na bola Por último Mas não fosse a presença Do Paulo André Ali o Chelsea Poderia marcar Bola para fora Tiro de meta Para o Timão Você viu essas O Paquim Um passe espetacular Do Hazard Para o Moses Se o Paulo André Não chega O nigeriano Bateria para o gol Quatro jogadores Para Ralf 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 Para Paulinho Tabela Está feita Paulinho Com Davi Davi Tira Lateral Aqui na direita No ataque Para a equipe Do Timão Bola para o Corinthians Davi Luiz Está marcado Enfiou na praia Atenção Guerreiro Dominou Virou Fintou Bateu Travou Voltou Guerreiro Para o gol Passou Emerson Na trave Na trave Vai fora O Timão Quase faz Na boca do gol O Paulo Guerreiro Brigou e brigou bem Ganhou Puxou O Guerreiro Travou Depois ele conseguiu Bater o rebote O Emerson Veio na sobra Meteu no pé Da trave Por um triz O Timão Na marca Não tinha ângulo Emerson Zupac Se viu essa Ou fechou o olho Quase não vi Mas vi o Guerreiro Receber de costas Para os dois zagueiros E girar Para cima do Davi Para cima do Quê E fazer um grande lance Quase o Sheik Marcou Lá vem para o ataque Responde Torres Para o Chelsea Mateu para o gol Trava Chicão tira Corte e feita Bola vai para fora De jogo É lateral Para o time do Chelsea Bater lá pela direita Timão com raça Com disposição Com valentia Corinthians Joga a bola Aqui em Yokohama Lateral pela direita No campo de ataque Para o time do Chelsea Bater no placar De zero Mas zero Está empatado Aqui no Japão O toque Na Rádio Globo Já marca Trinta e cinco minutos Do primeiro tempo De jogo Placar da Globo Placar da Globo Yokohama Japão Corinthians Chelsea Zero a zero Lateral para o Chelsea Bola enfiada Grande área Atenção Subiu Paulo André Corte efeito Rebota e volta Para a gol Abriu pela ponta Esquerda Para a mata Outra vez Para a Asher E bateu Para o gol Vai fora Tiro de meta Para o Corinthians Você ligado na Globo E a Globo Ligada em você Zé Elias Meu rapaz Alô Zé Elias Olha só Trinta e cinco e trinta Segundo tempo Zero a zero Fala Zé O Corinthians está bem No jogo Agora o Danilo Tem que entrar um pouquinho Mais na partida Com a bola nos pés Ele está muito preocupado Na marcação ali Do Ivanovic Mas o Ivanovic Não passa do meio do campo Entra um pouquinho Em diagonal Entra para jogar Junto com o Paulinho O Corinthians consegue Dominar o meio campo Lá vem para o ataque O time do Chelsea Bola para a Ramirez Aqui pela ponta esquerda Evita a saída Ele bola prendeu Rente a linha lateral Do campo Para a mata Mata enfia pelo comando Para a Hazard Atenção Chicão divide Paulo André Tira Bolsa desfecha Vai para o Bingo Apanha o rebote Escapa no primeiro Vem aqui para a linha lateral Aqui pela ponta esquerda Recua um pouquinho Para a Ramirez Ramirez da esquerda Para Ashley Coe Recebeu aqui na canhota Coe Recua outra vez Para Davi Davi Luiz domina Pela quarta zaga Adianta Bola pela amiga direita Lá vai para o domínio Lampard Rega a bola Veterano Aqui metade do campo Camisa oito Capitão do time Ajeita pela gente Na esquerda Para Coe Levou para o ataque Adiantou para a Moussa Estentou o domínio Pela canhota Paulinho sai para o combate Bola foi solta Outra vez à esquerda Para Coe Coe entrega no meio Para Ramirez Ramirez ajeita Bola pela amiga direita No campo de ataque Para Lampard Lampard que abre Bola pela ponta direita Tocou para Ivanovic Adiantou a ponta Rasga Fábio e tira Lateral Projeto Batear na direita No ataque Futebol Emoção É na Rádio Globo Oferecimento Bozano Com Bozano Você está pronto Para qualquer desafio Bozano Faz parte Da sua conquista Bozano A torcida Do Corinthians Não dá trégua A todo instante O grito de Timão Timão Corinthians Corinthians Aqui tem um bando de look Por aí vai Atenção Torres Lançado Grande área Dominou Bateu Cássio Atenção Torres Lançado Na grande área Dominou Bateu Cássio Estava lá o goleirão Para fazer a defesa Para pegar Você viu o Zupac Na gíria Na várzea É aquela história Chute com o pé de moça Não entra Pegou fraco Torres E o Cássio gigante Bem posicionado Mais um milagre do gigante Oscar Davi Luiz Domina para o Chelsea Faz lançamento Na grande área Lançamentos E lançamentos Torres Ajeitou de cabeça Chicão Tira Rasga Para o Timão Emerson Vem buscar o rebote Lá vem Timão Contra-ataque Emerson Para Guerreiro Guerreiro Domina O Chelsea Volta Guerreiro Trabalha Pela meia direita No campo de ataque Volta Emerson 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 Domina também Pela meia Abre pela ponta Jorge Jorge Henrique Lançado aqui na ponta Passou Emerson Pediu adiante Atenção Gole Cortou Voltou Para Ramírez Dominou Grande área Tocou fora Lateral Para o Timão Bater Aqui na direita No ataque O toque Na Globo Já vai marcar 40 minutos Agora 38 38 No primeiro tempo 0 a 0 Lateral Para a equipe Do Corinthians Bater pela direita Aqui no campo de ataque Toma a posição Alessandro Vem para a conversa Arremesso Manual Todo mundo Todo mundo Na boca Do gol Alessandro Grande área Danilo Subiu Subiu Zagueirão Tirou Corta Muzes Rebota e volta Para o Alessandro Ajeita com o Ralf Ralf Iromina Pela meia direita Fez a pinta Partiu com o Danilo Na ponta Levou Liga de fundo De costas Para o zagueiro Bem marcado Se enrosca Perde a bola Danilo Amir estira Danilo Briga Retomou Para o Timão Vem na meia Para Paulinho Tocou para Jorge Jorge muda de lado Na esquerda Fábio Santos Pode até bater Armou a canhota Para o gol Bateu no zagueiro Rebota e volta Para aqui Para o Chelsea Está jogando Na contra-carga Mata Mata Na direita Para Hazard Levou para ataque Lá na ponta direita Já vem para a meia Mudança de jogo Na esquerda Para livre Mousses Dominou Na grande área Bateu Para o gol Cássio Milagrosamente Cássio Vai tomando conta No jogo Pontinha Do dedo Raspa O dedo Do Cássio Muda A trajetória Da bola Vai fora Escanteio Para o Chelsea Impressionante Escanteio Para o Chelsea Lá pela ponta direita Vem bola Cruza A meta Fechada No banco Do gol Cássio Sai Dá um soco Na bola E tira Timão tenta o contra-ataque A bola fica pelo Vingo Paulinho Abre bola pela ponta direita Para o Guerreiro O Gis marca a falta Marcou falta Marcou falta Para o Chelsea O Guerreiro pegou a bola Com a mão O Gis marcou falta Para o Chelsea Ele pegou a bola com a mão Na esperança E assim cavar a falta E caiu o Guerreiro Davi vai bater a falta O Gis mandou esperar Impressionante Cássio A figura do jogo Serviu a defesa Do rapaz O Pac O Moses Deslocou o Cássio Tentou o canto esquerdo Vendendo com curva Na bola Chute bonito 1,95m Na envergadura Para lá de 3 metros Uma defesa fantástica Nesse momento Às pouco mais das 10 horas da manhã O Cássio é o maior goleiro do mundo Ascar Placar de 0x0 Está parado O jogo Guerreiro está sendo atendido Aqui no campo De defesa do Corinthians A central técnica Na Rádio Globo Já está marcando 40 minutos No primeiro tempo Placar da Globo Campeonato Mundial de Clubs Decisão aqui em Okohama No Japão Corinthians Chelsea 0x0 Está empatado Na hora da decisão Todo mundo ouve a Globo Todo mundo ligado Na Rádio Globo Comigo A equipe do Pai Da Matéria A equipe do Moos Mar Santos 0x0 Aqui no Japão Zé Elias Pascual E atenção Deixa eu ver essa falta No Chelsea Davi Luiz Está colocado Para o Atéria Pela ponta esquerda Enviou na grande área Sobe a zaga No timão Tira rebote Voltou para a Rádio Ajeitou Pelo comando Bata Bateu Cássio Está lá o goleirão Para fazer a defesa Vai tomando conta Do jogo Pascual O que o Cássio Está jogando Em Pascual São quatro defesas Importantíssimas Para o time do Corinthians Mas o Corinthians Está no jogo Oscar Não pode ficar dando mole Acho que o Corinthians Está vacilando Agora o Mozes mudou de lado Está jogando em cima Do Alessandro E o Hazard Foi jogar do outro lado E o Corinthians ainda Não percebeu essa alteração Jorge Henrique Está fora do jogo Danilo Está fora do jogo Tem que entrar em sintonia Um pouco mais Para roubar uma bola E sair no contra-ataque Já criou algumas Está faltando um pouquinho mais Do Corinthians Oscar Placar de 0 a 0 O Corinthians batendo aqui na direita Está caindo Jorge Henrique O jogo está parado Aqui no Japão Ajeita a bola pela ponta direita Para a cobrança de falta Mais uma vez A equipe do Corinthians Está prontinha para bater a falta Jorge Henrique Toma distância 0 a 0 Estamos no segundo Primeiro tempo de jogo 42 Primeiro tempo Se o jogo terminar empatado Tem uma prorrogação de 30 minutos Na direita Toma imposto para a cobrança de falta Jorge Henrique Todo mundo Todo mundo na boca do gol Olha lá o timão Atenção Jorge levantou na grande área Subiu Tocou de cabeça Queiro fez o corte Voltou Vai para a grande área Sai Escanteio Escanteio para o Corinthians Aqui na direita Futebol em moção É na Rádio Globo Zurich Seguros Para cuidar dos seus bens Da sua vida Do seu futuro Zurich Seguros Saiba mais em Zurich Seguros .com.br Escanteio para o timão Batera Aqui na direita Jorge Henrique Está colocado para bater o escanteio Todo mundo na boca do gol Todo mundo na boca do gol Timão tenta O primeiro gol do jogo Jorge Levantou na grande área Passa pelo Paulinho Cai da esquerda Para Fábio Santos Puxa pela cadeia Adiantou para a Emerson Larga a ponta Vem para a meiga No comando Para Danilo Voltou para a Emerson Grande área Perdeu o carrinho Cometeu falta Falta para o Chelsea Batera O Emerson reclama Zupac Ele disse que foi Na bola E o Ivanovich Diz que recebeu a falta O Emerson Mostra a bola Para o árbitro A falta não aconteceu 0 a 0 em Okohama Futebol Emoção É na Rádio Globo Mega da virada Mega da virada São mais de 180 milhões E o prêmio Não acumula Ganha Quem acertar mais Imagina Se você ganha O Corinthians Dá pressão De disputar O título Contra o Chelsea Aqui no Japão Está dando conta No recado Até que segura No empate 0 a 0 Criou algumas chances O Chelsea também criou Mas o Cássio Estava lá Timão com a bola dominada Aqui no campo de defesa Jorge Henrique Maquininha Trabalha bem pelo campo defensivo Faz a pinta Volta errada Para Paulinho Briga pela posse de bola Jorge Henrique De novo Recou para Alessandro Alessandro tocou para Ralf Ralf pega No campo de defesa Para Paulo André Paulo André De primeira Ponte esquerda Cai pela canhota Para Danilo Gelado Passa a metade do campo Lá vai Danilo Para Paulo Guerreiro Davi Luiz Na frente dele Já corrige para o Chelsea Sai tocando pela canhota Bateu no Fábio Vai fora É lateral Na direita Defesa Bola para a equipe do Chelsea Finalzinho do primeiro tempo Zé 44 Zé Elias 0 a 0 Fala Zé Jogo igual As duas equis Procurando jogar Dentro do seu futebol Das suas características Agora o Corinthians Precisa acreditar Danilo Precisa entrar no jogo Paulinho Precisa jogar um pouquinho mais O Corinthians Pode vencer essa partida Oscar Placarte 0 a 0 Está empatado aqui O Corramba Davi Luiz Domina para a equipe do Chelsea Sai jogando Lança-bala pela ponta direita Fábio Vai lá em cima De cabeça Tira Um golpe No alto de cabeça Que atingiu o adversário Também Fica caído ali O jogador Ivano Vít É ele Fica caído O atacante do time do Chelsea E o jogo está parado Vai ser atendido Ivano Vít Placarte 0 a 0 Finalzinho do primeiro tempo A Rádio Globo Já marca 45 E sobe a plaquinha Aqui no Japão It em japonês Um em português Um minutinho a mais It Um minutinho a mais De bola Aqui neste primeiro tempo Placarte 0 a 0 Corinthians e Chelsea Pelo Mundial de Clubes No Japão Aqui do outro lado Todo mundo É O timão está aqui jogando Placarte 0 a 0 Lateral para o time do Chelsea Toma posição para a cobrança Do arremesso manual Ivano Vít Recuperado Adianta a jogada pela ponta direita Para a torre Desmarcado de perto Pelo Chicão Para o Paulo André Bola vai fora Lateral para o Corinthians Bola para o timão Na esquerda Na defesa Futebol Emoção É na Rádio Globo Oferecimento Bozano Com Bozano Você está pronto Para qualquer desafio Bozano Faz parte da sua conquista Bozano Placarte 0 a 0 Vai acabar o primeiro tempo Bola para a metade do campo Escapa vai fora Lateral pro Chelsea É o lateral E o fim do primeiro tempo Ivano Vít Cobra Termina Termina o primeiro tempo Em Yokohama No Japão Corinthians 0 Chelsea Também 0 Termina o primeiro tempo No Japão Corinthians E Chelsea Mundial de clube Vou dar um alô Para a galera Que está mandando mensagem Aqui via internet Rádio Globo Também na internet www.radioglobo.com.br Você que está mandando mensagem Aqui no meu Twitter Já já um alô Para a galera Facebook Na Rádio Globo Também rola Facebook.com Barra Rádio Globo SP Obrigado gente Pelo carinho Pela grande audiência Em Yokohama 0 a 0 Corinthians e Chelsea Zupac O seu destaque final Do primeiro tempo Números da primeira etapa Oscar 9 chutes para o Chelsea 4 para o Corinthians 10 faltas cometidas Pelo Corinthians 5 pelo Chelsea Posse de bola 58% para o time inglês 42% para o time do Brasil Ou seja O time está ali Praticamente de igual Para igual Está na briga com o Chelsea Oswaldo Pascoal Oswaldo Pascoal Zé Elias Vão falar já já Aqui no microfone esportivo Da Rádio Globo Olha só Gui Soufiel Está aqui Obrigado pela audiência Rapaz Maicon Chata Participa aqui do futebol Campeão Torcendo para o Chelsea Espartacus Também está ligado Timão Está perdendo muito gol Valmir da Silva Alô Valmir Valeu rapaz Matheus Pinheiro Sempre ligado com a gente Direco Alô Direco Vai Chelsea É Ouvindo a Rádio Globo Renato Neves Lá no Rio de Janeiro Valeu Renato Obrigado rapaz É Rodrigo França Também está conosco aqui Messias Sampaio Sérgio Rossafa Valeu Obrigado pela audiência Fernando Alcântara Jaqueline Balsan Está ouvindo a gente Lá de Santa Catarina Jaqueline Cecília Aparente Alô Cecília Obrigado pela audiência É José Elias também está tweetando Silva Júnior Meu rapaz Doctor da equipe da Rádio Globo Reinaldo Albino Léo Trota Matheus Pinheiro Juliano Assunção Alô Juliano Obrigado rapaz E a todos vocês que participam Diego Campos Bendes Muito obrigado pela participação Galera aqui no Twitter Alô ouvindo a Rádio Globo Doni Vieira Já já uma passadinha também no Facebook da Globo Pascoal O seu destaque neste primeiro tempo Pascoal O Corinthians jogou como Corinthians Sofrimento O goleiro defendendo A bola que não entra Botou uma bola na trave Enfim Eu gostei do que vi no primeiro tempo Foi um bom jogo de futebol Teve jogo Dois grandes em campo Oscar Dois grandes em campo Teve o jogo Maicon Orrata Também está com a gente Eliane Cris Mensagem para cá Está em Salvador Sofrendo Sofrendo Mandando beijos para Osmar E para toda a equipe Obrigado Jaqueline Balzan Você menina Valeu Zé Elias O seu destaque no primeiro tempo Zé Elias É um grande jogo Oscar As duas equipes Se comportando da forma já esperada O Corinthians no contra-ataque O Chelsea tentando jogar O Corinthians precisa acreditar um pouquinho mais Oscar Porque tem condições de ganhar essa partida Agora precisa acreditar Danilo precisa entrar um pouquinho no jogo E Jorge Henrique precisa parar de marcar Tem que jogar futebol também Muito bem Zé Elias e Pascoal Vamos falar mais aqui do futebol campeão da Rádio Globo Quero mandar um abraço também aqui Que estão a ouvir a Rádio Globo Nando Valtem Lúcia João Santana Todo pessoal João Santana Um abração para você André Renato Rezende Está ligado na Rádio Globo Hilton Takaki Japonês Brasileiro Que morou aqui no Japão Um bocado de tempo E está lá no Brasil Está corradinho na Globo Reinaldo da Silva Valeu menino Gil do Nascimento Também está aqui no Twitter Valeu Doni Vieira Plantão da Rádio Globo Alô Doni Alô Oscar Pessoal interagindo conosco aqui no facebook.com Barra Rádio Globo SP Adriano Alvarenga Está em Portugal Vai Coringão ele coloca aqui Vai Rádio Globo O Eduardo da Silva Direto de Boston Não dormiu Está com a Mariana O Henrique O Paulo Vitor Mandando abraço para todos os corinthianos Aqui Diego Fonseca Sônia Maria Laís Oliveira Também está interagindo conosco Ana Lúcia Figueiredo Adriana Teixeira Santos Todo mundo Vai Coringão Aqui no facebook Na Rádio Globo Facebook.com Barra Rádio Globo SP Muito bem Gil do Nascimento Também está aqui na Paquera Da Rádio Globo É em Ipiau Bahia Ouvindo a Globo O Cleber Valeu rapaz A todos que estão ligados Da Rádio Globo Via internet Também muito obrigado Pelo carinho Obrigado pela audiência Você que está com o ratinho Na Rádio Globo Você sintonizado Aí nos mil e cem da Globo Em Belo Horizonte Na Rádio Globo Minas Em São Paulo Na Rádio Globo São Paulo Em todo o Brasil Muito obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Nós vamos fazer um rápido Intervalo comercial Voltamos já já Com toda a equipe da Globo Com o Pascoal Com o Zé Elias E com muito mais Zero a zero Aqui em Yokohama Se terminar empatado O jogo vai para a prorrogação Se terminar empatado A prorrogação Eu vou embora Viu Pascoal Porque para aguentar O pênalti no Mundial de Clubes Aqui Vou te contar Ah o coração Tem que estar em dia Oscar É Se terminar tudo empatado É pênaltis Já já voltamos Só um minutinho Futebol Emoção É na Rádio Globo Vai Coríntia É nóis mano Ei Titi De volta aqui em Yokohama No Japão Caga a temperatura E cai bastante Agora Sei lá Nove graus Não está marcando aqui Mas já já vou informar Para vocês Mas está perto disso Sensação térmica Um pouco menos Então vamos lá Não é aquele calor Que estava em Tolgota No jogo passado Porque lá estava de arrebentar Aqui está frio Mas dá para encarar Olha aqui Alejandro Alejandro Está ouvindo a gente Bruno Breno Melo Obrigado pela audiência Loira da Leste Também está aqui No futebol campeão Da Rádio Globo Obrigado a todos vocês Pela participação No futebol show Da Globo Nas ruas de São Paulo Roberto Lioi Alô Lioi Alô Lioi Estou aqui na quadra Da Gavioza Piel No bairro do Bom Retiro A rua As duas ruas Que cercam aqui A quadra está tomada A rua Cristina Torres Também de italianos Parta Marginal GT A pista local Está interditada E a quadra está tomada Aproximadamente Mais de 10 mil torcedores Acompanharam Todo o primeiro tempo Está para o vídeo De fundo a festa E muita festa Para Paolo Guerreiro A torcida Elujou Paulo Guerreiro Com o melhor do Corinthians Do primeiro tempo E é claro O Vítor de Cássio O Corinthians aqui em São Paulo Vai estar bem representado Viu Oscar? Muito bem Vanessa de Campos Onde é que você está Vanessa? Oi Oscar Eu estou aqui No Parque São Jorge Muita tensão E vibração Nesse primeiro tempo Da final do Mundial de Clube Viu? Mãos unidas Na frente do oço Pedindo ao céu Céu e força Para o Timão Não voltaram por aqui Assim como gritos Pulos E sobressaltos Eu estou aqui Com a Sofia De 8 anos Que vibrou bastante Sofia Quanto vai ser o jogo hoje? Vai ser 10 a 0 Ou 2 a 0 Porque o Corinthians Nunca vai perder Olha Oscar 10 a 0 É O pessoal por aqui Está acreditando Oscar O Timão está em campo Aqui no Japão O Corinthians veio para cá Para chacoalhar O Brasil inteiro Daqui Daqui no Japão Quero opinião Os comentaristas Da Rádio Globo Intervalo Corinthians 0 Chelsea também 0 Jogo Teve jogo No primeiro tempo Sim E o Cássio Sensacional Cássio Comentaristas Da Rádio Globo Oswaldo Meninos A torcida do Corinthians Faz festa Para Paolo Guerreiro Mas quem segurou a onda Foi o gigante O Cássio Aquele gigante de amarelo É que segurou a onda Do Corinthians No primeiro tempo Com pelo menos 4 defesas Importantíssimas Mas teve jogo Corinthians também Criou 5 possibilidades Depois que tomou O susto Com 10 minutos O time apareceu Começou a jogar Emerson Foi quem puxou As principais jogadas Do Corinthians Na base da velocidade Achei que ficou faltando Alguma coisinha Para o Corinthians O Jorge Henrique Não esteve Tão presente Como eu imaginava E nem o Danilo Tão presente Como a gente esperava Ou como a torcida Do Corinthians Esperava nesse primeiro tempo Zé Elias O Corinthians joga No 4-4-2 O Emerson Muitas vezes Aparece como um segundo atacante Jogando ao lado Do Guerreiro Com o Danilo Aberto pelo lado esquerdo O Jorge Henrique Aberto pelo lado direito E ninguém cria Eu acho que esse é o grande problema Do Corinthians Segurar um pouquinho a bola O Chelsea tem Ramires e Lampard No meio campo Só o Ramires Que é o volante de combate Que vai atrás Tenta roubar a bola O Lampard É o famoso volante vigia Só fica olhando Então acho que o Corinthians Tem que aproveitar Essa superioridade numérica No meio campo Por quê? Porque pelos lados O time do Chelsea Está sendo muito bem marcado O Fábio Santos está bem O Alessandro Junto com o Jorge Henrique Ele está bem Agora o Corinthians Precisa gostar De jogar um pouquinho mais De futebol Eu acho que o primeiro tempo Serviu Para os jogadores Enxergarem E verem realmente Olha O Chelsea não é tudo isso A gente pode ganhar Eu acho que o Corinthians Pode voltar no segundo tempo Com um pouquinho mais de confiança E acreditar Que realmente Pode vencer o Chelsea E não precisa jogar Na bola parada Na bola só do contra-ataque E o problema Era a defesa do Corinthians De jogar em linha O Corinthians pode muito bem Colocar um zagueiro Para marcar E o outro fica na sobra Aliás O Paulo André Conversou isso com o Chicão Ao longo do primeiro tempo E nas duas jogadas Que apareceu O Fernando Torres Dentro da grande área O Corinthians não tinha sobra Os dois zagueiros Saíram correndo Atrás do centroavante E quando o zagueiro Corre atrás do centroavante Alguma coisa está errada No posicionamento E o erro de posicionamento Proporcionou Essas duas possibilidades Com o centroavante Com o centroavante do Chelsea Na primeira etapa É óbvio que o Corinthians Pode jogar mais Está claro que o Corinthians Tem muito mais a apresentar Se você elogia o time do Corinthians Em termos de comportamento De alguns jogadores Por exemplo O Hazard pouco pegou na bola O Mata pouco pegou na bola O Lampa começou jogando Um pouquinho mais atrás E viu que tinha espaço para jogar Dava para sair E foi o que fez Começou a sair Começou a jogar E o Ramires teve que se virar Como volante E o Davi Luiz Apareceu como outro gigante Na defesa Da equipe do Chelsea Então Dá para o Corinthians Jogar um pouquinho mais Dá para o Corinthians Aparecer um pouquinho mais E cada um pode se doar Um pouquinho mais Pelo Corinthians Grande movimentação Principalmente Entre o Paulinho E os homens de frente A bola quase não passa Pelo meio campo do Corinthians Por quê? Porque sempre ela sai quebrada Ou sempre sai na base Da velocidade O Corinthians pode ter Um pouquinho mais de paciência Com a bola Para poder chegar com a qualidade Que se espera dele No momento decisivo De competição O Corinthians sofreu também Um pouquinho, né Pascoal Quando o Chelsea mudou Inverteu a posição Dos dois jogadores Do Moser e do Hazard Quando o Moser passou A jogar do lado do Alessandro Que é um jogador De muito mais força O Chelsea começou A jogar um pouquinho mais Por quê? Porque o Moser conseguia Sobressair Perante ao Jorge Henrique E também ao Alessandro Quando o Hazard Foi para o outro lado O Fábio Santos Marcou muito bem Volto a falar O Corinthians pode ganhar Esse jogo Precisa acreditar Que jogando futebol Você pode criar Uma superioridade numérica No meio campo Você pode jogar Gostar de ficar com a bola E fazer a equipe do Chelsea correr Agora precisa acreditar Não precisa também O tempo todo Ficar só correndo atrás Só marcando Futebol também é jogado Futebol também é jogado É, dá para aparecer Para jogar E é o que a gente espera Principalmente De quem entrou Com a esperança Dada para a torcida Do Corinthians Para fazer essa articulação É o caso do Jorge Henrique Eu achei o seguinte Zé Para quem conhece Um pouquinho de jogador De futebol Jorge Henrique Chorou muito Antes do hino ser tocado Chorou muito Quando os times Entraram em campo E isso leva 30 35 minutos Para o jogador se recuperar E o Danilo Parecia fora de sintonia Vai Oscar Apita o árbitro Começa o segundo tempo Em Okohama Oscar Ulisses Comigo e com a equipe esportiva Da Globo A frente é que se toca A bola e a bola A bola trazendo emoção O esporte é clube É a primeira É a terra brasileira É show É futebol Futebol Para o Brasil inteiro Com a equipe Osmar Santos O pai da matéria Ripa na chulepa Pimba na gordocinha Vai Corinthians Você ligado na Rádio Globo A Globo Liga Atenção Tem bola rolando No segundo tempo Para o Japão Corinthians Em campo Contra o Chelsea Domina a bola Aqui no campo De defesa O Chelsea recebe Hazard Sai jogando na metade Do gravado Para Lampard Lampard volta A bola pela direita No campo defensivo Domina Keirio Sai jogando aqui Na direita Domina a bola O zagueirão Lança pela esquerda Bola passa pelo Romírez Cai na ponta esquerda No campo de ataque Para Ashley Gol Domina pela canhota Exatamente no meio do campo Recua para Davi O zagueirão pega Bola para aqui Pelo Chelsea Aqui no setor defensivo Gira pela direita Mais uma vez Para Keirio Keirio Alcança a linha de visão Do campo Lá vai para a ponta direita Mete a jogada Na ponta direita No ataque Chega para Mouzes Domina a ponta Marcada pelo Fabio Levou para a linha de fundo Sai cruzamento Na grande área Paulo Andrade Cabeça tira Lampard Rebote é dele Abriu pela ponta direita Bola tocada Na ponta direita Mata adiantou um pouquinho Ninguém do time do Chelsea Mata vai lá Para tentar retomar a jogada É o Ivanovic E ele faz a falta E é bola para o Corinthians Aqui na defesa Diga Zupac Tecnico Tite Voltou do intervalo Conversando muito Com Emerson Sheik No túnel Quase 5 minutos de papo Instruções para o herói Da Libertadores Lacarte 0 a 0 Começando o segundo tempo Aqui no Japão Futebol emboção É na Rádio Globo Mega da virada Mega da virada São mais de 180 milhões E o prêmio não acumula Ganha quem acertar mais Imagina se você ganha Lacarte 0 a 0 No Japão Lá vem para o Atacolink Essa bola vai fora A lateral para a equipe Do Chelsea Na esquerda A defesa Posse de bola Para o time inglês Cole vai para a cobrança Da remessa o anual Ashley Cole Adianta a jogada Ali pela esquerda Para Hazard Dominou Voltou para Cole Cole adiantou A bola aqui pelo amigo Atenção de mão Recua com Emerson Para fazer o corte Emerson limpa A jogada Toca para Chicão Chicão recebe Fábio Santos abre Pela ponta esquerda Ele gira pela canhota Mas é para Danilo Passa a metade do campo Encosta para Fábio Fábio recebeu Outra vez para Danilo Tocou pela canhota No campo De ataque para Emerson Danilo passa Pede de volta Emerson volta para Fábio Fábio recebe Atrapalha pelo amigo Outra vez aqui na ponta esquerda Para Emerson Emerson dominou Carregou na esquerda Se atrapalhou Perdeu Brigou Tentou retomar Lateral Lateral para o Chelsea Na direita Na defesa 0 a 0 Jogo no Japão Futebol em Boção É na Rádio Globo Oferecimento Bozano Com Bozano Você está pronto Para qualquer desafio Bozano Faz parte da sua conquista Bozano Ivanovic Dá uma pegada No Emerson Falta para o Corinthians Bateiros Zupac Ou só lateral Ele deu falta Em cima do Emerson Sheik Uma pegada Aliás violentíssima Do Ivanovic Em cima do número 11 Do Corinthians Poderia até receber Cartão amarelo O Ralf Correza com o árbitro E que idioma Eu não sei Apenas arremesso É só lateral Lateral batida O Emerson Briga pela posse de bola Vai fora Lateral Agora para o time do Chelsea Está marcando bandeira Está apontando o juiz Reposta de bola Para a equipe inglesa No começo do segundo tempo Zero a zero Aqui no Japão Lateral batida Bola foi tocada Na metade do gramado O Paulinho tira Reporte no Chelsea Chega para o central Uma de Torres Volta errado Guerreiro Dominou para o ultimão Para o Emerson Danilo abriu Pela ponta esquerda Para ele Guerreiro passa Pede na frente Pico da grande área Proteção da canhota Davi Luiz Corta Tira Tenta Sai jogando Ganha lateral Emerson na dividida Bola vai fora É lateral E o Guerreiro Caído lá na frente Parece que não está assim No melhor da sua forma O centroavante corinthiano Heinz Upaque Na verdade Ele teve a lesão No joelho direito Mas agora Foi atingido No tornozelo esquerdo Na outra perna Pelo Davi Luiz Guerreiro luta muito Fica no solo Mas já vai levantando Zero a zero Zero a zero Segundo tempo de jogo Estamos com quatro minutos Na etapa final O Corinthians está empatando Com o Chelsea Ouça o grito da Fiel Parece que é Morumbi Pacaembu Parece que é São Paulo É o grito que não para Que sai da Do coração Do torcedor corinthiano Aqui no Japão É aqui do outro lado Do mundo A Fiel está presente O Corinthians briga Pela posse de bola Lá no ataque Volta o Chelsea E corta efeito Recebe o zagueiro Davi Luiz Recua para a Cheque Cheque levanta Para o ataque Bate com a perna esquerda Toca lá pelo comando Lá vem Torres Volta com ele Paulo André Rasga Danilo Tento corte Vantagem para Mouzes Mouzes recua para Lampard Lampard gira Bola pela ponta direita Ivanovich Outra vez para Lampard Enfiou na grande área Paulo André tirou Torres chegou Apanhou o rebote Gira pelo alto Bate na ponta esquerda Toca pela canhota No campo de ataque Hazard passou Com o olho na ponta Pediu Foi lançado Levou da liga de fundo Alessandro Protege Atenção Vacilou Perdeu Bola para a área Cruzamento fechado Na boca do gol Tira o zagueiro Volta Lá vai Lampard Para o gol Bate no chicão Timão passa apertado Retoma através do time No Chelsea Romina pela esquerda Ramírez Ramírez recua Na metade do campo Na grande no do gramado Recebeu o zagueiro Queirinho enfiou Lá pela canhota Vai fora Lateral Para o Corinthians bater Central técnica Da Rádio Colombo já marca Cinco minutos do Segundo tempo Placar da Globo Mundial de clubes Do Japão Corinthians Chelsea Zero a zero É Globo Falou o futebol Falou o Rádio Globo Torcida grita mais forte Aqui no Japão Vai Corinthians Placar de zero a zero Vem para o ataque O time do Corinthians Corta efeito pelo zagueiro Ivanovic tirou Danilo Rebote é dele Dominou na esquerda Emerson Engarou Ivanovic Puxou pela canhota Marcado Pedala Vem para a mega Prende a bola Empurra ali Para Paulinho Para Danilo Girou na ponta Esquanto Emerson Caiu Marca a falta Do Emerson Entrou Timão Grito da Fiel Lá vem Levou Na Rádio Globo Do Corinthians Do seu futuro Para parar no Belga Deve na mega Tocou para Danilo 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 voltou Para Fábio Fábio puxa Pela canhota No campo de ataque Para Emerson Enfiou na grande área Passou Chega Paulinho Volta para cortar Ramírez Ramírez tira Completa Saquei Rio De qualquer jeito Afasta Sobra Volta Para o Chelsea Recebe na metade Do gramado Hazard Puxou Está no seu Falta No Namata Falta No Mata Juan Mata E cartão amarano Primeiro cartão amarano Do jogo Zupac Para Jorge Henrique Matou contra-ataque Dando uma verdadeira Rasteira no Juan Mata Amarelo bem aplicado Jorge Henrique Central técnica Da Rádio Globo Já marca Dez minutos No segundo tempo Plata Globo Mundial de clubes Japão Yokohama Corinthians Chelsea 0 a 0 Está empatado Aqui no Japão Vai Corinthians É nóis mano Na hora da decisão Todo mundo Ouve a Globo Ouve a Globo A equipe Nos passando O pai da matéria Meu eterno chefe Lá vem para o ataque O Chelsea Domina a bola Pela ponta Esquenta Com o Iadianto A jogada para Hazard Pegou na canhota Atenção pertinho Da Liga do fundo O Timão pediu impedimento O Gizão marcou Alessandro tira Bate, rebate Paulinho corrige Domina a bola Pela liga direita Vem para o Timão Lança no comando O ataque Guerreiro não pega Chega para fazer o corte O chagueirão tira Quei riu Já abre pela direita Aqui no campo de defesa Ivanovich Arrisca lançamento Para Torres Da área Meteu no peito Chicão marca Puxou para a meiga Voltou a jogada Curtinha ali Pela meiga direita Para Mata Mata puxa para a esquerda Para Hazard Dominou Sai cruzamento Na boca do gol Atenção Subiu Tentou de cabeça O Chelsea Desmarca a falta Falta do Mouzes Falta marcada Não deu em nada O ataque do Chelsea O jogo parado É bola para o Timão Zupac O Mouzes no Fábio Santos Engraçado que quando a bola foi cruzada O estado se calou por um segundo Apreensivo Falta para o Timão E os reservas No aquecimento Oscar Placar de 0 a 0 Aqui no Japão Timão Timão Ganhando o apoio Da fiel torcida corintiana Placar de 0 a 0 Empatado O jogo no Japão Falta para o Corinthians Bater Da direita Tem jogo Tem jogo América do Sul Contra a Europa Jogo rola aqui Na cidade de Yokohama É falta para o Corinthians Bater Falta a batida Bola para Paulinho Paulinho domina Puxa pela amiga direita Abre pela ponta Pede a jogada Pela direita No campo de ataque Alessandro foi lançado Voltou para Paulinho Paulinho recebe Trabalha Prende a bola Adiantou no comando Ataque Guerreiro perde Davi Luiz já faz o corte A sobra Volta Timão Com a bola Ralph Emerson Dominou Levou na beiga Na ponta Jorge Jorge Henrique Recebeu Na liga de fundo Cruzamento Na grande área Volta para cortar Quem Tira Jorge Henrique Briga pela posse de bola Lateral Pro Chelsea Bater Da esquerda Na defesa Futebol Emoção É na Rádio Globo Mega da virada Mega da virada São mais de 180 milhões E o prêmio Não acumula Ganha quem acertar mais Imagina se você ganha O Tite Transtornado No campo Transtornado Ali na beirada No campo Técnico Corintiano Olha atentamente Mostra o nervosismo Vai mudar Vivo no jogo Vai mudar Vai mudar Edenilson Chamado Edenilson Lá vem Timão Guerreiro Grande área Dominou Fintor Liga de fundo Cruzamento Vai para fora Escanteio Escanteio Para o Corinthians Lá na direita Edenilson É chamado Chamado na beirada Do campo Também ali O Fábio Santos Tite conversa Com o time Escanteio Na direita Jorge Henrique Vai bater o escanteio Para o Timão Ajeita a bola Pela ponta direita Todo mundo Na boca do gol Vem bola Paulo André Rasga o segredo Gol e tira É mais um escanteio Zupac Jorge Henrique Aliás o favorito Para deixar o time Jorge Henrique Bate de pé direito Lá na direita Timão vai para o ataque Jorge Henrique Vai bater o escanteio Placar de 0 a 0 Está empatado Aqui no Japão Timão no Mundial Na decisão do Mundial Escanteio na ponta Jorge Henrique Todo mundo na boca De gol Jorge Henrique Levantou Fechado Sobe Davi Tirou Rebote do Timão Emerson Para Fábio Fábio no alto Na esquerda Para Danilo Danilo recua Para Emerson Recebe aqui da canhota No campo de ataque Para Danilo Dominou pela ponta Marcado de perto Ali prende a bola Levanta a cabeça Procura alguém Para fazer o passe Recua para Fábio Fábio no vida Pela ponta Escanta Emerson passa Pede a chante Lançado A bola passa por ele Passa pelo Ramirez Vai fora Tiro de meta Para o Chelsea Zupac E o Tite manda O Edenilson Voltar para trás do gol Chamou o Leia Conversou com ele E ele volta Para o aquecimento Substituição Suspensa do Corinthians Futebol Emoção Vai na Rádio Globo Só até o final de dezembro Você compra os caminhões Volkswagen Sob medida Para o seu negócio Com a menor taxa do ano Aproveite já Atenção Torres vai para o ataque Tentou de cabeça De fora Da grande área Subiu Trampou Conchicão Caiu Torres A bola vai para o vereiro O Cássio pega E toca a bola para fora Proposidamente Para que o Torres Possa ser atendido Está parado O jogo está caído Uma tacante já de pé E o Cássio tocou para fora Timão Parece que o Tite O Tite chamou quem agora Zupac Aparentemente o Anderson Polga A pressão que dá É que vai chamando aos poucos E conversando com os jogadores Até decidir quem ele vai colocar Zero a zero em Okohama Zero a zero em Okohama Já estamos com 15 minutos Marcou o toque na Rádio Globo 15 do segundo tempo Placar da Globo Aqui do outro lado do mundo Aqui no Japão Corinthians Chelsea Zero a zero Está empatado Globo 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 Você ligado na Rádio Globo E a Globo Liga E tem você Tem uma tem pra tá Que lá vai Danilo Domina pela esquerda Inverta O jogo meteu na ponta direita Jorge Henrique acredita Busca o jogo Passou pelo Cole Jorge dominou Para Paulinho Na grande área Cruzou Bateu no Zagueiro Voltou para Jorge Cruzamento na grande área Davi Luiz Mergulha e tira Rebote no Timão Atenção Briga pela posse de bola Jorge Henrique Toca travado na metade do campo Arruma a jogada Ali pela amiga direita Ralf Na ponta direita Para Alessandro Daí para Chicão Enviou para Paulinho Passa por ele Davi Luiz Tira para o time de Chelsea Mete fora Lateral para o Corinthians Na direita Timão ameaça crescer no jogo Como diz tal Zé E o Timão vai crescer Vai crescer O Timão está crescendo no jogo Já já os comentaristas da Rádio Globo falam Lateral lá pela direita No ataque Toma posição A equipe do Corinthians Para a cobrança Da revista O Manuel Alessandro Lá vem para a bola Enviou na grande área Danilo subiu Subiu Zagueiro não tirou Jorge Henrique tentou O rebote não deu Volta a sobra Para Chicão 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 domina pela ponta direita A finta no primeiro Botou na grande área Passa pelo gorrinho Ivano Vite tira Chelsea vai tentar O contra-ataca Bola com Mozes Mozes domina Já chega Emerson Toma dele Para Fábio Para Guerreiro Dominou na esquerda Levou O Fábio passou Pediu Lançado Calcanhar Para Guerreiro Joga a bola Timão Guerreiro na área Tira o zagueiro Escanteio Para o Corinthians A fiel agitada E no Japão Massa Corintiana Toma Conta Do estádio Yokohama O grito É só Da torcida Corintiana Boa jogada No Timão Escanteio Vem para a cobrança Emerson Corintias Vai para o ataque 0 a 0 Júpiter empatado Estamos no segundo tempo Já com 17 e 30 Todo mundo Todo mundo Na boca do gol Corintias Para o ataque Emerson Vai bater o escanteio Autorizado o atacante Do Corinthians Atenção Pressão Na grande área É só fechado No alto Zagueiro Tira Torres Tira Bola Volta Meiga No lado da grande área Tem mata Para fazer o corte Remote do Corinthians Domina Alessandro Trabalha Para a direita Já adiantou Para Jorge Henrique Na ponta Cruzamento Grande área Guerreiro No peito Dominou Na direita Paulinho Para fora No gol Para fora No gol Guerreiro Para Paulinho E o chute Para fora Joga a bola Timão Joga a bola Timão Quase o gol Do Corinthians Zupac Paulo Guerreiro De novo De novo De novo atuando Como um pivô O peruano Jogando demais Aqui em Oborrama Chute forte Do Paulinho Passou A esquerda Quase o Corinthians Surpreende o Chelsea Oscar Futebol Emoção Comanda Rádio Globo Placar A ponta É para Alessandro Lá vai para o ataque Corinthians Alessandro Tocou na ponta Para a sorte Batendo o zagueiro Vai fora Lateral Para o Timão Pascoal Zero a zero O Timão Está jogando bola Fala Pascoal O que era bom No primeiro tempo Ficou excelente No segundo O Corinthians Saiu para o jogo Resolveu encarar Em mano O adversário O Chelsea Não se furta A atacar O jogo É sensacional Jogaço Como decisão De campeonato Do mundo O Corinthians Opta Por atacar Em cima Do Ashley Paul E o time Do Chelsea Opta Por atacar Em cima De Alessandro O Corinthians Tem que ter Atenção A esse fato Jorge Henrique Em campo Jorge Henrique Jogando Melhorou Demais O time Do Corinthians Oscar Placar de 0x0 Lateral pela ponta Descanta Para o equipe Do Corinthians Bateu Domina Bola pela ganhota Sai Fábio Tocou Para Emerson Para Danilo Para Emerson Estava caindo Já de pé Com a bola dominada Emerson Shake Atenção Adiantou Mal Descanta Bola vai fora Tiro de meta Para o Chelsea Bateira Futebol Emoção Era Rádio Globo Mega da virada Mega da virada São mais de 180 milhões E o prêmio não acumula Ganha quem acertar mais Imagina se você ganha Placar de 0x0 Aqui em Yokohama No Japão O Corinthians Está empatando o jogo Domina a bola Aqui pelo campo de defesa Sai jogando mais uma vez A equipe do Chelsea Recebe o zagueiro Queirio Adianta a jogada Peiro Igualmente a bola Passa na frente Do Guerreiro Cai na esquerda Para a gol Gol domina Estrego Empurra a jogada Aqui no metade do campo Sai Mal Quase Deu para o Corinthians Corrige Ramírez Abreu Bola pela meia direita No campo de ataque Para a mata Mata Meteu aqui na ponta Direita Adiantou a jogada Na ponta Na liga de fundo Atenção Ivanovic Meteu na área Paulo André Cortou para trás Chutou por ali Bate rebate Na boca No gol Tira a zaga No timão Rebate Botou para a gol E levou na meia Paulinho dividiu Rasga Corinthians Na massa Tira Paulinho tentou Contra-ataque Vai no comando Vem para Key Hill Key Hill domina Para o time inglês Empurra a jogada Pela meia direita No campo de ataque Atenção Domina Leva Mata Mata Tocou na ponta Direita Para Torres Torres Prende a bola Aqui pela ponta Leva na liga de fundo Está marcado Preparou Danilo Cruzamento Vem Danilo Rouba dele Rouba bem Faz a finta Sai de olhando Danilo Danilo Sai para o jogo Meteu Para Emerson Para Guerreiro Tentou a tabela Davi Tira Toca fora Lateral Pro Corinthians Pater da metade Do campo Zé Elias 21 minutos e 30 Segundo tempo Zero a zero Fala Zé Corinthians melhor em campo Emerson não está muito Posicionado pelo lado esquerdo Ele está rodando O Danilo entrou no jogo Jorge Henrique vivo O Corinthians Da Libertadores Voltou Oscar Pois é Timão está vivo No jogo Lá vem para o ataque Guerreiro Briga pela posse de bola No comando Pede Sobra a volta Para o Chelsea Domina Mata Perigosamente Leva o ataque Na ponta direita Tocou aqui Para Mouzes Mouzes domina Fábio marca Mouzes tentou levar Da Liga de Fundo Sai cruzamento Cássio passa A bola vai fora Tiro de meta Para o Timão Gustavo Zupac Cássio conversou Com o Alessandro Falou Deixa Apenas tiro de meta Golera do Corinthians Trabalhando pouco No segundo tempo Oscar Zero a zero O jogo no Japão Futebol e emoção É na Rádio Globo Oferecimento Bozano Com Bozano Você está pronto Para qualquer desafio Bozano Faz parte Da sua conquista Bozano Zero a zero Torcida do Corinthians Não para Um só instante Aqui do outro lado Do mundo A fiel torcida Corintiana Pressionando Magia do futebol Magia corintiana Fazendo Presente aqui no Japão Domina a bola pela esquerda No campo de defesa Outra vez O time do Corinthians Recebe a bola pela canhota Fábio Santos Fábio já alcança a metade do campo Mete para Danilo Danilo domina pela canhota Fábio vai para a viga Bola tocada na meia Mas é para Ralf Ralf recebeu Levou na ponta esquerda Para Guerreiro Guerreiro domina Escapou da marcação Do Cahill Levou na linha de fundo Parou Voltou o zagueiro Para marcá-lo Prende a bola Danilo encosta Bola solta Para Danilo Domina pela ponta Já faz a fita Puxa bem para a meia Ela vai Danilo Ajeitou na meia Para Ralf Vai bater Com a direita Pro gol Em cima do Ramírez Espirou Vai para a ponta direita Emerson Sheik Dominou na ponta Cruzou o rasteirinho Davi tira Corta para o Chelsea A sobra volta Para o Coringa Domina pela direita No campo de ataque Alessandro recua um pouquinho Para Chicão Chicão de plantão Passa a metade do campo No comando Para Paulinho Tocou na meia Jorge Henrique Para Paulinho Dominou Fintou Abriu na esquerda Danilo Puxou na meia Bateu No zagueiro Voltou o rebote Vem com o gol Vem com o gol Vem com o gol Vem com o gol Do Timão Vai Corinthians A torcida está Vem com o Rui A torcida está Vem com o gol Vem com o gol A emoção do gol Para a torcida corintiana Esse ponto se toma Como estádio em Okohama Para os corintianos No Brasil inteiro Guerreiro O centroavante Abre o placar do jogo O Timão na frente 23, 24 minutos agora Segundo tempo de jogo Sai o gol do Timão Aqui em Okohama Vai Corinthians É nós mano Faz o golpe Puxa para a meia Chuta para o gol Bate no zagueiro Sobe Guerreiro O rebote é dele De cabeça Meteu na rede Centroavante Peruano Guerreiro Guerreiro De cabeça Balança Rede no Chelsea E a torcida No Corinthians Mostra a sua força A sua garra No Japão Daqui do Japão Vai para todos os cantos Do Brasil Essa festa corintiana 1 a 0 Para o Timão Gol do Guerreiro Guerreiro Camisa 9 É bola na rede Bola na rede 1 a 0 Para o Corinthians Na final do Mundial Do Japão Agora contra o relógio O Timão 25 minutos Do segundo tempo De jogo Guerreiro Que fez o gol Agora bate pouco É com Davi Luiz O Timão Marca aqui no Japão 1 a 0 Corinthians Guerreiro Guerreiro Camisa 9 Vai para a rede Sobrou para você Quando não check Detalhe do gol Zupac Participação de dois jogadores Fundamentais do Corinthians Paulinho e Danilo Paulinho trouxe da direita Para o meio E o Danilo cortou Para fazer o gol Ela bateu na zaga E subiu Amortecida Guerreiro subiu Mais que todo mundo E de cabeça Meteu no ângulo direito O peruano próximo Descrever seu nome Na história Do Corinthians 1 a 0 O Japão É preto e branco Oscar É isso O Japão Está se tornando Preto e branco O mundo inteiro O Corinthians Está ganhando o jogo Pelo placar De 1 a 0 Agora de olho No relógio 26 minutos No segundo tempo De jogo O Timão Quase lá Contra o Chelsea Joga a bola Corinthians Aqui no Japão Na venga E vai ser um ataque Feitou o primeiro Levou o segundo Davi Falta Uma pegada dura Do Davi Luiz O Chelsea bate Cartão amarelo Para o zagueiro brasileiro Davi toma cartão amarelo O Chelsea bate E o Timão Joga a bola Zupac O Emerson Já está provocando Jogadores Há algum tempo O Davi Luiz Argumenta Que foi a sua primeira Falta no jogo Mas foi dura Foi pegada E o cartão Bem aplicado Emerson Shake no chão E o Chelsea Muda pela primeira vez Victor Moses Victor Moses Número 13 Vai embora O brasileiro Oscar Oscar Número 11 Em campo 1 a 0 Timão Oscar Está entrando em campo Falta nação No time japonês Zé Elias O técnico comercial Comentarista No time chinês No time inglês Zé Elias O técnico comercial Comentarista Fala aqui Fala Zé Elias Presta atenção Zé Elias O Moses sai O Mata Passa a jogar na lateral E o Oscar Passa a jogar no meio Para fazer aquela linha de 3 Com o Hazard O Oscar e Mata Mas ele poderia ter deixado o Moses O Moses é nosso O Oscar Placar de 1 a 0 O Corinthians É 1 a 0 Pro Timão Aqui no Japão Yokohama Dominou a bola pela direita No campo de defesa O time do Corinthians Ela faz Chicão Chicão Abre pela ponta direita Para Jorge Henrique Larga a ponta Vem para a meia Olha lá Timão Paulinho dominou Passou na ponta esquerda Feito e uma jogada Danilo foi lançado Dominou Puxou pertinho da linha de fundo Marcado de perto Ali pelo Ivanovic Vem para a meia Encostou a bola para Fábio Santos cortou Levou para a grande área Travou o zagueiro Chuta a parte do Fábio Vai fora É tiro de meta Para a equipe do Chelsea Futebol emoção É na Rádio Globo Só até o final de dezembro Você compra os caminhões Volkswagen Sob medida Para o seu negócio Com a menor taxa do ano Aproveite já 1 a 0 O Guerreiro fez o gol Você quer falar alguma coisa do gol? Pascoal O Guerreiro estava lá Em que centroavante hein Pascoal? É homem de presença diária Oscar Ele não joga bem ou joga mal Ele faz gol ou não faz gol E ele fez dois gols decisivos Até agora os dois gols Que o Corinthians tem no Mundial de Clubes Ele participou Os três zagueiros do Chelsea Correram para dentro do gol E ele apareceu Meteu a cabeça na bola Pode ser o gol do título Jogador valente Corajoso esse Guerreiro Placar de 1 a 0 O Corinthians ganha o jogo O Guerreiro foi para a rede E o Timão está na frente Dá bem para o ataque O Chelsea Bola tocada pela ponta escanda Tem que sair o time inglês mais ainda Bola pela canhota Atenção Boscar não mata Domina pela ponta escanda Meteu na grande área Subiu o torre de cabeça Pelo gol Vai para fora Tiro de meta Tiro de meta Para o Corinthians bater Futebol emoção É na Rádio Globo Zurich Seguros Para cuidar dos seus bens Da sua vida Do seu futuro Zurich Seguros Saiba mais em ZurichSeguros.com.br Alô Simo Alô rapaziada Missão Caetano Obrigado pela audiência Globo aqui no Japão A Globo Ligado em vocês A metade do time do Corinthians Vai ser a jogada Que tiro de meta Vem para a bola O goleiro Cássio bate Para o ataque A torcida corintiana Fazendo a festa No Japão 1 a 0 Para o Corinthians Primeiro e segundo tempo Do jogo Já estamos com 29 minutos Lá vem para o ataque Guerreiro Globo Oferecimento Bozano Com Bozano Você está pronto Para qualquer desafio Bozano Faz parte Da sua conquista Bozano Atenção Timão Donina Raupe Recebe falta Falta para o Corinthians Bater O Chelsea Começa a bater Um pouquinho mais Falta para o Timão Ali pela esquerda No ataque A força do Corinthians Muito vivo No gramado Muito vivo Em campo Falta pela ponta esquerda Timão Tradição Timão Força Timão Fé No gramado Vencendo o jogo 1 a 0 Placar Falta uma tira Bala tocada Pela canhota Para Danilo Danilo perde Rebota e volta Para o Chelsea Sai para o jogo O time inglês Lançamento é feito Aqui na esquerda Paulo André De qualquer jeito Lá para fora Central técnica Da Rádio Globo Já marca 30 minutos Do segundo tempo Placar da Globo Placar da Globo Mundial de clubes E Okohama No Japão Corinthians Paulo Guerreiro Corinthians Chelsea 0 Corinthians Está ganhando o jogo Qual é a emissora Consagrada Pelo globo É a Rádio Globo Falou o futebol Falou o Rádio Globo Lá vem para o ataque O time do Corinthians A bola pela ponta esquerda Emerson Para Guerreiro Para Corrento Lá pela canhota Vai buscar o jogo Sai na marcação Primeiro Ramírez No combate A bola foi recuada Para Emerson Lípera a ponta esquerda Emerson No vida Desce para o Corinthians Volta um tequinho Para Fábio Santos Fábio Santos Encostou a jogada Para Ralf Ralf para Fábio Fábio Aprofunda pela meia-direita No campo de ataque Para Paulinho Dominou Paulinho Levou na meia-meia Entregou na ponta direita Para Alessandro Recebe lá pela ponta direita O time do Timão Toca a bola Aqui em Okohama Alessandro Paulinho Paulinho domina Para a sorte Deixou passar Alessandro Na ponta Cole Chegou na frente Tentou fazer o corte Alessandro Vai para a grandeira Ganhou do Davi No meio Que Rio tira Lateral para o Timão Lá na direita Zupac Valente Muito valente O capitão Alessandro Brigou duas vezes Recuperou a bola E ganha lateral No campo de ataque O time do Corinthians A torcida corintiana Faz uma festa Indescritível Em Okohama O espetáculo VFL corintiana Aqui comemorando A vitória Até aqui 1 a 0 Corinthians Lateral Atido Bola tocada Pela ponta direita Lá vem Corinthians Com o campo de ataque Recebe lá pela ponta O centro Avante Guerreiro Voltou para Jorge Vai fora Lateral Pro décimo A terna esquerda Na defesa Futebol Emoção É na Rádio Globo Mega da virada Mega da virada São mais de 180 milhões E o prêmio Não acumula Ganha quem acertar mais Imagina se você ganha O Corinthians Está pertinho Da conquista No título mundial No Japão 32 minutos Já vai para 32 minutos Exatamente 32 no segundo tempo E o placar de 1 a 0 Para o Corinthians Gol do Guerreiro Pascoal Te mal quase lá Fala Pascoal O time do Corinthians Está jogando bola Oscar É o que a gente falava Tem jogo Não é porque é o Chelsea Time milionário Que o Corinthians Vai se engolher Se o jogo foi bom No primeiro tempo No segundo é excelente O Chelsea saiu Para jogar O Corinthians Fez 1 a 0 E agora está batendo Desespero no time inglês Todos estão querendo resolver É bom para o Corinthians Toca a bola Tem espaço Numa bola em profundidade Com o Emerson Com o Jorge Henrique Com o Guerreiro O Corinthians pode até Fazer o segundo Oscar Lá vem o Corinthians O ataque O ataque Paulinho Domina Escapou pela amiga direita Abriu pela ponta Para Jorge Henrique Domina Jorge Leva lá pela ponta Direita Enfiou a jogada Na esquerda Emerson Sobe Está impedido Marco Bandeira Aponta Público Tomaram o impedimento Segundo tempo A grita com o time Atenção Na grande área Paulo André No alto Bola volta Para a área E o goleiro Está lá vivo Para pegar Domina Para o Timão Futebol Emoção É na Rádio Globo Sol Até o final de dezembro Você compra os caminhões Volkswagen Sobe medida Para o seu negócio Com a menor taxa do ano Aproveite já Placar De 1 a 0 Guerreiro Marcou o Timão Ganha Na metade do campo Domina a bola Paulo Paulo André Na canhota Para Fábio Fábio Para Danilo Danilo Tentou fazer a finta Perdeu Rebote Voltou para Paulo André Paulo André bate Lá para o campo De ataque Guerreiro Acredita Pela ponta Escalda Atenção Pita Cheque Sai Pega Domina Para o Chelsea Central Técnica Da Rádio Globo Já marca 35 minutos Do segundo tempo Placar Da Globo Mundial de clubes Do Japão Aqui em Okohama Guerreiro Corinthians 1 Chelsea 0 Timão está na frente Ganha o jogo Timão pertinho do título É comigo E com a equipe esportiva Do Osmar Santo Eu vou com você E meça Garotão E o Osmar Já vai para cortar Ralf Ralf Passa para o Timão Abre o jogo Lá pela direita No campo de defesa Ainda para Jorge Henrique Jorge trabalha pelo setor defensivo Aprofunda Lá pela direita Toca para Guerreiro O autor do gol Guerreiro Adiantou para Paulinho Lá pela ponta Direito O zagueiro Briga Paulinho Volta Toca na bola Vai fora Lateral Para o Chelsea Contra o relógio O Corinthians A partir de agora Chelsea está perdendo O Corinthians ganha 1 a 0 Timão com contra-ataque na mão Paulinho Com a bola dominada Na esquerda Para Danilo Lá vem Danilo Puxou na esquerda Recebeu Davi Vai para a marcação Danilo Prende a bola pela ponta Volta ali pelo amigo Toca para Ralf Ralf Joga a bola Timão Ralf Abriu o jogo Lá pela ponta Direita para Jorge Henrique Recua Hazard de cabeça Toca na bola Recua mais ainda Para o goleiro O check sai e domina Futebol em moção É na Rádio Globo Zurich Seguros Para cuidar dos seus bens Da sua vida Do seu futuro Zurich Seguros Saiba mais em ZurichSeguros.com.br Lá vem para o ataque O Chelsea Abra pela ponta esquerda Atenção Torres meteu Lá para a canhota Protege Alessandro Tiro de meta Para o Corinthians bater Zé Elias Agora é contra o relógio 36 minutos 1 a 0 Para o Corinthians Fala Zé Só existe uma diferença Oscar Entre Chelsea e Corinthians O Chelsea joga Apenas um jogo E o Corinthians joga Para entrar para a história Oscar O Corinthians O Corinthians Está quase lá Timão está pertinho Da maior conquista Uma das maiores conquistas Da vida dele Corinthians Vem aqui para o Japão Para buscar o título mundial Faltam para acabar o jogo 7 minutos Aqui no Japão E o Corinthians Está vencendo Pelo placar de 1 a 0 Lá vai para o ataque O Corinthians Tentou dormir Metade do campo Puxa dispara o jogo Marca falta É falta para o Chelsea Baterta parar o jogo Zupaquim E muda pela segunda vez O time do Chelsea Foi embora o Ivanovic Lateral direito Número 2 O espanhol Aspiliqueta Aspiliqueta Está ganhando o jogo Está ganhando o jogo Na metade do campo Ralph briga pela posse de bola Vai para o chão Falta para o Corinthians A fiel A fiel está prontinha Para explodir aqui no Japão Falta pouco 37 e 30 1 a 0 De mão Futebol Emoção É na Rádio Globo Mega da virada Mega da virada São mais de 180 milhões E o prêmio não acumula Ganha quem acertar mais Imagina se você ganha Bate o vento gelado Agora aqui em Ocaramba Caiga a temperatura Lacar de 1 a 0 Corinthians Chelsea vai para o ataque Domina os carros Leva a bola pela meia esquerda Abriu pela canhota Pediu lá pela ponta esquerda O atacante do Chelsea Bola tocada para a gol E levou na meia para a lâmpada Recebeu o motor na grande área Caiu aqui na ponta esquerda Do Corinthians No campo de defesa Danilo Tira para o de mão Ajeita a bola para Ralph Ralph e para Danilo Danilo está jogando Na metade do campo Guerreiro Guerreiro No ataque Para Eberson No meio Paulinho A finta Entrou Jorge pediu Lançado Na dividida Ganha dele Quei riu Afasta para o Chelsea Ajeita a jogada Na quarta saga Vai para o Danilo Lá pela ponta esquerda Davi Luiz Vai mudar Martínez Daqui a pouco O argentino Martínez No Corinthians Já já tem Martínez Vem ganhar a mudança No de mão daqui a pouquinho Chelsea no ataque Davi Luiz Domina a bola pela meia esquerda Ajeita a jogada Pela amiga direita Toca a bola curtinha Ali para Ramírez Ramírez Bateu na ponta direita Para Aspini Cueta Recebeu do bico Da grande área Volta um pouco Oscar Canhotinha Meteu na grande E em área Sobe Para fazer o corte Chicão Para Paulinho Para Eberson Colocada errada Pelo Emerson Desarmado Tira o trânsito Chelsea Que riu Tem bola dominada Sai jogando Na frente do guerreiro Toca para Davi Luiz Davi Luiz Volta a bola Pela quarta Zaga para Ramírez Ramírez No meio Para Mata Mata para Ramírez Ramírez De volta De pela esquerda É para Hazard Hazard Domina para a equipe Do Chelsea Sai jogando com Oscar Recebeu Enfiou na grande área Chegou para a torre Está a linha de fundo Cortou o primeiro Levou para a área Tentou a fita Perdeu Tira dele O zagueiro Faz o corte Fábio Bola vai fora Lateral para o time Do Chelsea Dispara o jogo Vai ter alteração No timão Emerson Emerson Shake Número 11 Vai embora Repara Na tranquilidade Do Emerson Para sair Ele vai para o outro lado O árbitro chama O Tite manda esperar Depois do arremesso Mexe Atenção Alteração Já já no Corinthians Lá pela direita O Chelsea Vai para o ataque Para a cobrança Do arremesso Manual Lá vem o zagueiro Cruzou na grande área Torres chegou Passou por ele Sobrou para Torres Fácil Milagrosamente Cássio Corintiano O timão Faz lá E Cássio Segura tudo aqui Outra vez Aparece esse gigante Corintiano Cara a cara O Torres Bateu Cássio Defendeu Zupac Mas foi cara a cara Mesmo Na pequena área Sozinho Torres marcaria O gol de empate O Cássio pulou De 1 metro e 95 Para 4 metros O maior goleiro do mundo Cresceu e salvou O Corinthians de novo No banco Oscar O Ivanovic Arremessou um copo Ficou louco E na sequência Paulo André e Ramirez Se estranharam O Tite Inverte a alteração O Sheik E permanece O autor do gol O herói Até o momento do bicampeonato Vai embora Paulo Guerreiro Camisa 9 Peruano vai embora Martínez O Rito Martínez Número 7 Está em campo O Cássio é um gigante As caras Gigante Cássio aparece de novo Apareceu demais no primeiro tempo E no segundo tempo Agora outra vez Cássio salvo O Timão Alteração no Chelsea O Belga Razara Foi embora Número 17 Esse tem nome de político De presidente Marim Marim 21 Em campo Na equipe do Chelsea Alteração feita no Chelsea Finalzinho no jogo O Corinthians ganha O jogo pelo placar De 1 a 0 Aqui no Japão Atenção O Timão Briga pela posse Ele para o Vinchicão Passou por ele Chega na quarta zaga Paulo André Tira Corta para o Corinthians Sai jogando pela ponta Escrata para o Fábio Fábio Magina Para o ataque A bola passa pelo Martínez Volta para o Chelsea Lateral para a equipe inglesa Futebol Emoção é na Rádio Globo Oferecimento Bozano Com Bozano Você está pronto Para qualquer desafio Bozano Faz parte da sua conquista Bozano Chelsea sai jogando Aqui no campo de defesa Vai para o ataque A bola foi tocada Pela ponta esquerda Recebe Kony Kony domina Tem a marcação No primeiro volta Um tequinho na meia Para Ramírez Ramírez muda de lado Para Davi Davi Luiz Encolhido o Corinthians Agora finalzinho no jogo Davi na ponta Para Oscar Dominou Passou aqui na ponta direita Tiveu a jogada Aspilicueta Muitas pertinho Da conquista Da maior conquista Da sua vida O título mundial de clubes Aqui no Japão Lá vem para o ataque De novo Outra vez O time do Chelsea Bola para Kony Kony domina pela canhota Passa a metade do campo Faz o Cortanus Lá pela ponta esquerda A gente é jogada pelo meio Atenção Chega para dominar Marim Marim gira para Davi Davi Luiz pega na metade do campo Tocou na ponta direita No campo de ataque Para Aspilicueta Recebeu Aspilicueta Danilo O Dombote faz falta Falta para o Chelsea Bater 43 Segundo tempo de jogo Dois agora Para acabar a partida E o Corinthians Está perdido no título Chelsea no ataque Oscar domina Enfiou na grande área Tentou o domínio Marim Tentou o domínio Mata a bola Para fora Escanteio Desmarcou o lateral Só lateral para o Chelsea Aqui na direita Zupac Um bico do Fábio Santos Porque o Oscar marcaria Olha o Chelsea O Chelsea vai para o ataque Bola para a área Cruzamento lateral Chegou na grande área Chicão afasta Rebote e volta Ali para a Cui Tentou adiantar na direita Jorge Henrique Abafa Rebote no Ralf Errou no toque Chicão corrige Devolve de qualquer jeito No ataque Contra-ataque no timão Ramírez aparece para cortar Paulinho tentou Rebote na metade do campo No parte Rebate e volta para Emerson Afasta o Chelsea Corte e feita A bola chega para a torre Do comandante do ataque Paulo André Rasca para o timão E tira Onze guerreiros Do timão em campo Está caído o Emerson Na metade do campo O jogo está parado Falta pouco O fiel Curitiba Cartão vermelho Para Key Hill Para Coromassa A festa corintiana Tem um do Chelsea Expulso O Chelsea bate Os ingleses batem aqui Está expulso o Key Hill Está fora o camisa 24 Zupac Quem informou o árbitro Falou auxiliar número 2 Tarik Ongu O Key Hill Tem uma cotovelada Na cara do Emerson E foi expulso corretamente Em poucos minutos O Corinthians Será bicampeão do mundo Oscar Muito bem Meus amigos do Brasil O time do Corinthians Está pertinho de mais uma conquista Mais um título internacional Para o timão Fiel conquistou a América Conquistou a América Pela primeira vez A Libertadores da América Com isso ganhou o direito De participar Dessa festa No futebol Aqui no outro lado do mundo O Mundial de Clubes E aqui vem o timão O Chelsea veio para cá Como o grande favorito Timão jogou bola 11 guerreiros em campo De Cássio E todos Passando pelo Cássio E por todos Corinthians Está perto Na conquista do título Magia corintiana Aqui em Japão Aqui em Okohama Falta pouco Para acabar 45 Já está batendo o reloginho Tem mais uma semana de jogo Aizupac Pois é Mais 4 minutos de acréscimo Que eternidade Vai embora o Emerson Shake Número 11 Wallace Zagueirão Wallace Número 4 O Corinthians Há 4 minutos De dominar o mundo Oscar Atenção Falta para o Corinthians Bater da metade do campo Emerson Entra o Wallace Número 4 Esta mudança feita Pelo técnico Tite No finalzinho da partida Falta para o timão Bola para o Danilo Vai fora Lateral Para o Corinthians Bater aqui na esquerda Timão no ataque Ganha o jogo Pela placar de 1 a 0 Gol marcado pelo Guerreiro Falta pouquinho Para o mundo Ficar todinho Preto e branco Porque sai daqui De Okohama A maior conquista do Corinthians O título do Mundial de Clubes Lá vem Timão no ataque Dominou Martínez Entrou na área Pintou primeiro Tocou para Paulinho Desarmado Ramírez faz o corte Tira para o equipe Pelo Tios 46 3 para acabar Lá vem Tios No ataque Torres Na direita Dominou Ramírez vai para a área Pediu cruzamento Mateu no Paulo André Voltou para Torres Enfiou na grande área Alessandro volta Atenção No alto De cabeça Atira outra vez A zaga no timão Corte efeito Alas se afasta Rebota e volta Rebota e volta Pela meia Escanda para Oscar Oscar domina para o Chelsea Sai jogando no campo de ataque Faz a pinta Do Paulinho Puxa a pedra Meteu na grande área Cássio Torres Desviou Para o gol Não valeu Não valeu Não valeu Não valeu Impedido Torres Não valeu Gol do Chelsea Impedido Centroavante Inglês O espanhol Que defende o time Inglês Estava impedido Deixa eu ouvir primeiro O Pascual Estava impedido O Pascual A impressão que eu tenho É que estava na posição De impedimento Oscar Zupac Você aí vendo aí Basta pela TV De novo Estava impedido Zupac Bastante a frente Acertou o auxiliar Número 1 Barratinho Durand E aí Zé Elias Muito impedido Oscar Corretíssima Anulação do gol Anulado Gol do Chelsea Só um susto Para a torcida Corenciana Estava impedido O atacante do Chelsea Pouquinho para acabar 47 47 Dois minutos Para o fim do jogo Timão vai para o ataque Domina Paulinho Paulinho abre Bola pela direita Para Jorge Henrique Mete no peito Duas vezes Sérgio jogando Pela ponta direita Cai Jorge Falter Marcou falta Para o Chelsea Falta a batida Tem pressa O Chelsea Arranca numa das últimas Pontadas Domina Oscar Oscar ajeita Bola pela meia Para Mata Mata recebeu Tocou para Marinho Marinho abriu Pela ponta direita No campo de ataque Para Spine Cueta Recebeu aqui na ponta Levou Da Liga de fundo Danilo vem para a marcação Danilo Para Fábio Para Danilo Danilo ajeita Bola corta aqui na metade Do gramado Domina a bola pela ponta Escanda a equipe do Corinthians Sai jogando Domina Martínez Martínez tem espaço Arranca Jorge Henrique Parbeu na direita Paulinho no comando Bola para Paulinho Paulinho desce Abre bola pela ponta direita Timão vai para o ataque Joga a bola Timão Lá na direita Jorge Henrique recebe Na ponta direita Tenta fazer a finta Atenção Marcado por três Prende a bola Tentou ganhar Falta a bola vai fora Lateral para o Chelsea Lateral para o Chelsea Batear da esquerda Quarenta e oito Vai bater o reloginho Da Globo Mais um minutinho Para o final do jogo Domina a bola Pela põe na metade Do campo Sai jogando outra vez Do time do Chelsea Recebe ele pela intermediária Ramírez lançou Na canhota A bola vai fora Lateral para o Timão Impedimento Está marcado É bola para o Corinthians Aqui no campo de defesa A fiel Vive em agonia Angustiada Pede o final do jogo Falta pouco Para acabar Menos de um minuto Para o final do jogo Lacarte 1 a 0 Corinthians Gol do Guerreiro O time do Corinthians Já comemora O banco de reservas Do Timão Já está fazendo a festa A torcida já grita Campeão Campeão Lá vai para o ataque Corinthians Bola pela ponta direita Vai fora Lateral para o Chelsea Pouquinho para acabar 49 Está com o juiz A partir de agora 49 Lá vem Chelsea Bola enfiada Na grandeira Passou pela ponta direita Atenção Cássio saiu Cássio Pegou Largou Voltou Na direita Oscar para o gol Para fora do gol Mata pate Ela vai fora Tiro de meta Para o Corinthians Termina Termina o jogo No Japão Termina o jogo No Japão E a fiel Comemora A massa Sofrida do Corinthians Comemora O título mundial O Corinthians É campeão O que eu vejo Eu corrobo agora Jogadores do Corinthians Abraçados Na grande área O time comemorando Pulando Fazendo festa Pouquinho depois Da arquibancada O que eu vejo Uma comemoração Intensa Da fiel Torcida coridiana Aqui do outro lado Do mundo Aqui no Japão Onde veio O Corinthians Representante Do futebol do Brasil Desse empate internacional Onde o Corinthians Veio ganhar o título O Corinthians É campeão O timão É campeão É o grito Que eu escuto No Japão E é o grito Que com certeza Ecova em todos Os cantos Do Brasil O Corinthians É campeão O timão É campeão Veste o Chelsea Pelo placar 1x0 Gol do guerreiro Corinthians 1x0 Jogadores do Chelsea Alguns caídos Do campo Desolados E o Corinthians Fazendo a festa No meio do gramado O sonho corinthiano Vira a realidade Milhares de corinthianos Aqui no Japão A magia corinthiana Viva aqui do outro lado Do mundo Invasão corinthiana Todo poderoso O timão Campeão do mundo Preto e branco O mundo Corinthians Essa noite Teremos que ganhar Foi o grito Da torcida aqui E a vitória veio Gol do guerreiro 1x0 Para o Corinthians É campeão O Corinthians É campeão O Corinthians É campeão Vai Corinthians É nóis mano É o campeão O grande campeão Do mundo Há 5 anos Foi rebaixado E desde então Colecionou conquistas Da menos importante A maior da hierarquia Do futebol Campeão da série B Campeão paulista Copa do Brasil Campeonato Brasileiro Copa Libertadores E agora é campeão Do mundo É bicampeão Do mundo Corinthians O Ramirez Do Chelsea Desolado E os jogadores Vibram demais No meio do campo Destaque Oscar Para Paulo Guerreiro Que marcou os dois gols Para receber o troféu Para receber o troféu De campeão do mundo O Timão Para receber as pedagas O Timão Que vai levar Toda essa alegria Para a fiel Torcida corinthiana No Brasil Que já levou Porque a vibração É intensa no Brasil Já já vão passar Pelas ruas brasileiras Com os repórteres Da Rádio Globo A festa corinthiana Está começando Como diziam os barçandos Um bocado de tempo atrás A festa do povo Hoje a cidade do povo O Corinthians ganha Pelo placar de 1x0 Gol do Guerreiro A emoção Maquinha Ocarraba De muitos torcedores Corintianos Um choro Batido no coração De muitos torcedores O Corinthians 1x0 Pro Timão Gol do Guerreiro Olha lá Jogadores do Corinthians Agora Vão lá pertinho Da fiel Onde ficou A massa corinthiana Jogadores do Corinthians Vão lá Para receber o abraço Da torcida do Corinthians Ali de pertinho Chicão Danilo Todos eles Lá da fiel Lá no meio do povo Para abraçar Essa torcida Para tentar retribuir Um pouquinho Desse calor Desse amor incondido Da fiel Torcida corinthiana O amor incondicional Desta fiel corinthiana Presente aqui no Japão 1x0 Corinthians E o Timão É campeão E Pascoal Que vitória E Pascoal Sensacional Oscar Se o mundo Não conhecia O Corinthians Muito prazer O Corinthians Jogou hoje Modelo Corinthians Do jeito que a torcida Do Corinthians gosta Com aquele sofrimento Com o goleiro Sendo destaque Na partida Com o Paulo Guerreiro Mais do que um nome Ele não é só guerreiro Num nome Ele é valente Corajoso Aplicado Jogou com uma lesão No joelho E fez os dois gols Da conquista do Corinthians Do título mundial Tite Esse nome emblemático Para o Corinthians Entra para a história Do clube Jorge Henrique Fez o papel Que dele se esperava Enfim O Corinthians Jogou Como Corinthians Como a gente Esperava que o Corinthians Jogasse Modelo Corinthians Daquele jeito Que a galera Arranca do peito Que a torcida Grita Que o fiel Corintiano Que o bando De loucos Assimila E quer ver O Corinthians Campeão Paulo Guerreiro Está falando A TV Globo Se você quiser Oscar Luiz Vamos ouvi-lo É incrível Estou feliz Estou feliz Estou feliz O time Jogou pra caralho Mostrou que A gente tem Tem Muito Muita qualidade No grupo E por isso Estou muito feliz Pelo grupo O que dizer Dessa torcida Que o estádio Cheio de corintianos No Japão É incrível Esse triunfo Para eles Porque eles merecem Depois de tanta gente Chegar aqui No estádio Cheio de corintianos Para todos os torcedores Corintianos Para o Brasil Para todo mundo Como é que você espera Que vai ser a festa Lá no Brasil Se aqui a gente já teve Mais de 20 mil Corintianos Imagina lá Como é que 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 você está Não é louco É um bando de loucos E por isso Estou feliz por todo mundo Aqui Está todo mundo Louco agora E agora Comemorar Sonhou com alguma coisa Você disse Eu vou fazer esses gols Como é que foi Antes do jogo Sonhou Sonhei Sonhei Matacaxi tem que sonhar Com isso E sonhei com Ganhando o título E fazer o gol de trânsito Como é que foi esse sonho Quanto foi o sonho Ganhando o jogo E metendo Anotando Metendo Parabéns Para você Tá aí o centroavante Do Timão Falando A Rede Globo Nós pegamos O Acarona Aqui com o Mauro Naves E a vitória Corintiana Na cabeçada Do Guerreiro Dona Ivone Que é mãe do Tite Dona Ivone Bom dia Como vai a senhora Dona Ivone Eu e você Estamos aqui no Japão Queria saber Como é que a senhora Viu essa vitória Corintiana A vitória do filhão Tite Aqui que comandou Bravamente o time Com muita alegria Que a senhora Está esperando Essa vitória Que ele merece E E E E E O Corintiana É a mesma coisa O amor que tem No meu filho Eu reparto Com ele A senhora Está A direção A todo mundo Lá A senhora A senhora Está em São Paulo Dona Ivone Com a idade Que eu tenho Eu até Atenção A sua vida Até do mais Com a parte Do marido Que eu quis ver E ele Do pai Então nós Só podemos Agradecer a Deus Ó Dona Ivone Emocionada Curte o título Aí Curte a vitória Dona Ivone Parabéns pro Tite Parabéns pra senhora Também Porque Imagino que a senhora Ficou corintiana Depois que o filhão Tite Assumiu o time Né Sim Verdade Mas olha O que tu me desejou Pra nós aqui Que Deus abençoe A tua família A todos vocês Tá Obrigado querida Obrigado Dona Ivone Que fala conosco Aqui na Rádio Globo A mãe do Tite O técnico corintiano Dando o recado aqui É Evidentemente Vibrando com a conquista corintiana Com esta vitória 1 a 0 Aqui o Corinthians Contra o time Do Chelsea Diga lá Zupac Premiação para o campeão 5 milhões de dólares Opa O Corinthians ganha 5 milhões de dólares O Chelsea ganha 4 Premiação para os jogadores 120 mil reais Para cada um dos atletas Neste momento Uma roda No centro do gramado Para fazer a oração Jogadores Funcionários Comissão técnica E diretoria Pela segunda vez na história O mundo pertence ao esporte Clube Corinthians Paulista Tô vendo o Cássio Abraçando o Emerson Lá o Cássio Que partida do Cássio hoje E o mais importante O Corinthians mereceu ganhar o jogo Porque jogou mais que o Chelsea Os comentaristas vão falar Já já aqui na Rádio Globo Zé Elias e Oswaldo Pascual Claro que evidentemente Muita gente pode até não concordar com isso Mas eu achei que o Corinthians Foi melhor que o Chelsea Boa parte da partida Mereceu a vitória Ganhou de 1 a 0 Ganhou bem Simão passa sim De uma maneira fantástica Esse jogo final Entra para a história Com a vitória gigante Diante do Chelsea Poderoso Chelsea Um time milionário Um time bilionário Cheio de astros Jogadores contratados A peso de ouro Do mundo inteiro Que conquistou a Europa Ainda recentemente Em cima do time alemão Em cima do Bayern de Munique Veio aqui representando a Europa E sucumbiu diante do Corinthians Jogou bola também evidentemente Mas o Coringão Imbatível hoje O Corinthians gigante hoje 1 a 0 Gol do Guerreiro E a festa acontece aqui no Japão Rádio Globo Estou aqui na cabine Na posição de comentarista Número 1 Não pode foto aqui Mas o Zupac está infringindo a lei Saiu uma fotinha Zupac é Agora como diz o outro Vale tudo Oscar Final de jogo O Corinthians câmbia para 1 a 0 Merecida vitória Não foi não Pascoal Sensacional Oscar O Corinthians botou o Chelsea no bolso No segundo tempo Fez aquele futebol Que o Corinthians sabe fazer Teve velocidade Teve o Jorge Henrique Teve a presença de era do Guerreiro Fazer o gol Teve a vontade do Emerson Sheik A determinação Paulinho voltou a jogar bem No segundo tempo Se Alessandro teve problemas Na marcação Chicão teve um ótimo comportamento Como zagueiro do Corinthians Vale a comemoração Vale porque o Corinthians Jogou melhor sim Do que o poderoso Chelsea Para a gente acabar Com essa síndrome de cachorro Viralata De achar que só na Europa Tem bom futebol De achar que só o europeu Sabe jogar bola Que o sistema tático europeu É melhor que o brasileiro Nada disso Às vezes nos falta Categoria nos times Qualidade nos jogadores Que vão embora muito cedo Para o futebol europeu Mas no futebol brasileiro A gente tem vontade Tem garra e determinação Aquilo que simboliza o Corinthians A gente viu em campo hoje O Corinthians Engoliu o Chelsea Botou o Chelsea no bolso E mereceu a vitória Os carulis Está tudo no bolso do Coringão O Corinthians E as vezes o jogo aqui Guerreiro agora Carregando a bandeira do Peru A bandeira do Peru Vale tudo aqui na festa Que acontece no outro lado Todo mundo aqui no Japão Yokohama Jogadores do Corinthians Prontos para a premiação Orgulhosamente vão lá Para apanhar o troféu Já teve uma reza Lá no meio do campo Jogadores se abraçaram E várias faixas aqui Da torcida corinthiana Sendo agitadas No estádio Yokohama Nesta conquista do título mundial Cássio Saudando a torcida Aqui de longe E recebe prontamente O cara Abraça o cara O moço da torcida É o Júlio César O Júlio César Que está fazendo a festa E os goleiros Reservas do Timão 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 Ouça fiel Ouça O Corinthians é campeão O Corinthians é campeão Aqui no Japão Yokohama Gol do guerreiro Zé Elias E aí Zé Elias O Corinthians mereceu a vitória Zé Mereceu Oscar Mereceu Desde o primeiro minuto O Corinthians foi superior A equipe do Chelsea No segundo tempo Sobrou em campo Eu acho que Eu estou na linha Do Pascoal aqui Oscar Mostra que é só O brasileiro se organizar É só o brasileiro Dar tempo Para um treinador Organizar o seu time Treinar Jogar Disputar as competições O único time Extraordinário No mundo Eu acho que é o Barcelona No mais Oscar O Brasil é Brasil Em qualquer disputa Quando entra E entra para jogar sério O Brasil é favorito Em qualquer lugar Oscar E o Corinthians Confirmou isso Engoliu Engoliu O Chelsea É bom segurar ali O Lampard Davi Luiz Raza Pergunta para eles Oscar Onde eles estavam Oscar Porque eles nem viram O time do Corinthians Jogar Clacar de 1x0 O Corinthians ganha Avança Bate o Chelsea Chelsea está lá No meio do campo Agora também participando Dessa comemoração Corintiana Porque afinal de contas Chelsea agora vai receber O prêmio de segundo colocado No Mundial de Clube Seu vice-campeão Corinthians campeão Deixa eu ver se já tem Os repórteres da Rádio Globo Lá na rua O Roberto Lioi E também a Vanessa de Campos Mas se tiver por favor Dá um ok aqui Que eu quero ouvir os meninos Como é que está São Paulo agora Nessa vitória Corintiana 1x0 1x0 Gol do Guerreiro De novo Gol do Guerreiro Aqui vai rolar Aqui na Rádio Globo Guerreiro marcou 1x0 pro Timão E foi só o resultado Do jogo hoje Aqui no Japão Aqui em Yokohama A sobra da volta Para o Coringa Somida pela direita No campo de ataque Alessandro recua um pouquinho Para Chicão Chicão de plantão Passa a metade do campo No comando Pra Paulinho Tocou na meiga Jorge Henrique Pra Paulinho Dominou Fintou Abriu na esquerda Danilo Puxou na meiga Bateu No zagueiro Volta o rebote Pro gol Do Timão Vai Corinthians A torcida está No campo E a raça O povo Traz a remoção A emoção do gol Para a torcida Corintiana Nesse povo Que toma gol O estádio O estádio em Yokohama Para os corinthianos Do Brasil inteiro Guerreiro O centroavante abre o placar do jogo O Timão na frente 23, 24 minutos agora Segundo tempo de jogo Sai o gol do Timão Aqui em Yokohama Vai, Corinthians Corintiana A música da FIFA Está rolando aqui no Japão Presidente da FIFA E comitiva toda Vai lá Para entregar Troféu para o Corinthians Troféu para o Chelsea Medalhas e tudo mais Roberto Leói Como é que está São Paulo? Onde é que você está Leói? Olá Oscar São Paulo está em êxase Nesse momento Estou aqui na marginal do GT A pista local E a torcida do Corinthians Invade a pista local Da marginal do GT Nesse momento Duas partes da pista impressa Estão interditadas Porque os torcedores Estão fazendo a festa Vindo da marginal Eu calculo aqui No mínimo Que os torcedores Invadiram a marginal do GT Tem muita gente aqui Para tentar fechar de vez A marginal do GT Estou perto Aqui na qual é a gente da Fiel E é claro que na hora do gol Do Paulo Guerreiro Oscar Foi impressionante O grito Estou aguardado lá no fundo O príncipe do Corinthians É mundial A festa hoje Não tem hora Para acabar aqui em São Paulo Repito Nesse momento Três partes da marginal Do GT Da pista local Estão interditadas Com corintianos Na pista Cristão é campeão Oscar Muito bem Assim a cidade de São Paulo Vanessa de Campos Onde é que você está Vanessa? Oi Oscar Aqui no par dentro Do parque São Jorge Uma explosão de alegria Após o apito do juiz E eu estou aqui Com o Kleber Veloso Que trouxe mais forte São Jorge E dela valeu a pena Olha a Veloso Oxe que valeu O Chelsea pareceu São Caetano no final Rapaz Foi uma beleza Corinthians é campeão mundial Aliás E campeão mundial Eu vou repetir E campeão mundial Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Ele amassou mais um de dragão Para nós Foi uma beleza Foi uma beleza Coringão na cabeça Aí Oscar Tem até o Santos Por aqui Viu Do 1 a 0 Corinthians ganha o jogo O gol marcado pelo Guerreiro Aqui em Okohama E agora a premiação acontece E vai ser eleito O Platini Estão vendo o Platini ali Vai ser eleito o melhor jogador em campo Da Zupac Estou na dúvida aqui Oscar Guerreiro ou Cássio? Quem você escolheria? Cássio E você Pascoal? Ah o que ele pegou Oscar Sensacional o Cássio hoje Guerreiro foi ótimo Fez os dois gols Que deram o título para o Corinthians Entra para a história Mas o que o goleiro do Corinthians pegou Sensacional Aquela última Que ele tirou com a perna direita do Oscar Coisa de cinema Oscar E você Zé Elias Qual foi o melhor em campo? Cássio Oscar Cássio Cássio foi sem dúvida nenhuma O grande destaque E a FIFA acaba de eleger o Cássio O bola de ouro da final do Mundial Oscar Melhor em campo Cássio Cássio Lá vai o Chelsea para o ataque Cássio Lá vai Hazard Cássio Chegou Torres Cássio E só deu Cássio aqui hoje Goleirão apareceu Estão vendo ali o presidente do Corinthians Agora o Guerreiro Apanheiro o troféu Cumprimentando as autoridades Passando um a um ali Cumprimento pessoal do Chelsea Guerreiro Com o troféu de campeão do mundo Fala Pascoal Terceiro melhor jogador Ganhou o troféu de bronze A bola de bronze É o terceiro melhor jogador do Mundial É isso Guerreiro Terceiro melhor do Mundial Autor do gol Corintiano Todo enfaixado Guerreiro Mais faixa do que Qualquer outra coisa Davi Luiz O segundo melhor do mundo Hoje aqui eleito Davi Luiz Marinho Dá um abraço no Marinho O presidente da CBF Marco Polo lá também O presidente do Corinthians Mário Gobi Cumprimentos aos jogadores O Platini E a todos Davi Luiz Joga a bola O rapaz Joga a bola Médio volante Zagueiro Toma a conta Segundo melhor Do Em campo Recebe também o troféu O Davi Luiz Vai lá com o Guerreiro No palco ali Recebe fotos E aplausos Da galera E os fotógrafos Trabalhando Com o Davi Luiz Ali na Recebendo o troféu E agora o Cássio Olha só o estádio Cássio Grandalhão Afiar vai ao delírio Cássio Apanha o troféu Melhor em campo O presidente O presidente do Corinthians Abraça calorosamente O Cássio Beija o goleiro do Corinthians Cássio Melhor em campo Recebe complemento De Platini Pessoal aqui do Japão Da FIFA Do Chelsea Lá vai Cássio Olha só Troféu no alto Vai Cássio Parabéns Cássio Goleiro corintiano Eleito o melhor em campo 1,90m e tanto de altura Cássio ao lado de Davi Luiz Agora de Guerreiro Pousando para fotografias E a comemoração Aqui no Japão O Cássio tem exatamente 1,94m de altura Sai do pódio ali O Guerreiro Sai o Davi Luiz E o Cássio fica lá agora Para uma rápida entrevista E para mais fotografias Entrevista não Só fotografias A chave do carro Cássio Vou te contar Vai voltar As carregadas Na Libertadores O Tite e o Emerson Sheik Venderam os carros Que ganharam E repartiram o valor Entre os funcionários De Corinthians Que não recebem bicho A tendência É o Cássio Fazer a mesma coisa Muito bem Cássio Recebe todos os prêmios Aqui o melhor jogador Em campo Na partida de hoje Justo Justo Oscar Justo No primeiro tempo O Corinthians teve Uma certa dificuldade Mas voltou no segundo tempo Acreditando Porque viu que o Chelsea Não era aquele bicho De sete cabeças Acho que merecido Merecido pelo trabalho Do Corinthians o ano inteiro Pelo planejamento Pela forma de Como o Tite conduziu Esse grupo Até essa vitória maravilhosa Placar Que uma a zero O Corinthians ganhou O Timão veio para cá Do outro lado do mundo E ganhou o jogo Uma a zero Cássio recebeu o troféu E agora os jogadores Do Corinthians Todos Todos Os gigantes corinthianos Os guerreiros Todos Vão lá para o tablado Medalhas para todo O time do Corinthians Cada torcedor do Corinthians Pode se sentir homenageado A partir de agora Com esse troféu Com essa medalha Que cada um recebe Com os cumprimentos Dos organizadores Do evento Time do Corinthians Peito estufado Cabeça erguida Medalha no peito É campeão É campeão do mundo O Corinthians Vem para receber medalhas O Timão Mostra a festa aqui no Japão Primeiro Monterrey Primeiro Monterrey Recebe a medalha de bronze Medalha de bronze Para o Monterrey do México Passando um a um Recebendo as suas medalhas Depois será a vez Do time do Chelsea Recebendo as medalhas E por último A comemoração E a festa dos corinthianos Recebendo a medalha de ouro E o troféu De campeão mundial De clubes da FIFA Era o que eu ia falar Pascoal Você acha que o locutor Está bem empolgado Aqui é isso né Segue o jogo Segue o jogo Olha lá O Timão Vai receber medalha Aqui no Japão A torcida do Corinthians Evidentemente vai explodir Um grito de alegria Aqui porque o Corinthians É campeão do mundo Do lado de cá Zupac Agora do lado de cá Primeiro título Ganhou no Maracanã Agora cruzou o mundo Para atravessá-lo Já anunciando Oscar Corinthians terá A partir da próxima semana O meia Renato Augusto Revelado pelo Flamengo Estava no Bayern Leverkusen Na Alemanha Está contratado Quatro anos Atuará no time do Corinthians Muito bem A vez do Chelsea Agora Medalhas para os jogadores ingleses O Chelsea Milionário O Chelsea Que veio aqui Perdeu o jogo Pelo placar de 1 a 0 E o Cássio Apareceu como o dono do jogo Fazendo defesas milagrosas Uma no primeiro tempo Acho que foi um chute Do Mouzes Aqui na esquerda Que ele tirou Com a pontinha do dedo Foi espetacular Veja só que diferença Faz um grande goleiro Se o Chelsea Faz o gol ali Sei lá Mas o Cássio Estava lá Para fazer uma defesa Gigante E garantiu o empate No primeiro tempo E no segundo tempo Depois o gol coritiano Apareceu de novo Algumas vezes Uma das vezes Cara a cara Com o Torres Fez uma defesa sensacional Cássio Melhor em campo Medalhas para os jogadores Do Chelsea Agora vem o timão Viu o Pascal Viu o Zupac Agora o Corinthians O Chelsea Ainda receberá o troféu De vice-campeão E depois o Corinthians Receberá as medalhas E o Alessandro Repetirá o gesto De Fred Rincon E receberá de Joseph Blatter A taça de campeão Do mundo Se o mundo acabar No dia 21 de dezembro Ele acaba no colo Do Corinthians Atenção O Chelsea recebendo medalhas E daqui a pouco Vem o Corinthians Viu o Zé Elias O timão está lá Prontinho Para pegar medalhas Zé Elias Tudo tranquilo Estamos aqui Aguardando Essa imagem histórica Para o Corinthians E para o Brasil também É isso Meus amigos Do Brasil Daqui a pouquinho Balanço final Da Rádio Globo Dona e Vieira Vai comandar a festa Em São Paulo Confirindo detalhes E informações De Gustavo Zupac Marcará sua presença Aqui do outro lado Do mundo Aqui no Japão Com entrevistas Com jogadores Do Corinthians Aliás Corinthians volta amanhã Para o Brasil Zupac volta junto Com o Corinthians Para trabalhar no voo Para ouvir os jogadores E para fazer a chegada No timão Corinthians para na Alemanha E depois vai para o Brasil Né Zupac Corinthians sai Segunda-feira Dez horas da manhã Horário aqui do Japão Chega a tarde Em Frankfurt Na Alemanha Fica oito horas Em Frankfurt E chega Às sete horas da manhã De terça-feira Em São Paulo A Infraero já avisou Que sairá Pela pista Jogadores não passarão Pelo gramado Desconfio O gramado Que você quer dizer Saguão Né Exatamente Mais preciso Que o Saguão Desconfio Que faltará Combustível no avião Vão tomar até a gasolina Oscar Atenção Lá vem Corinthians Agora Jogadores do Corinthians As medalhas As medalhas As medalhas corinthianas Presta atenção São várias medalhas O Tite agora Tite é o Tite que está lá Não é Zupac É O Tite é o Tite O Tite é o primeiro a passar Tite está passando Agora ali no tablado Montado aqui no pódio Montado aqui no Japão Recebendo cumprimento De todos O técnico O corinthiano Filho da dona Ivone Está ali emocionado Evidentemente Parabéns Tite Pela conquista Parabéns pelo trabalho O Tite recebe a sua medalha E é o técnico campeão do mundo Está ali o Tite Tem um quadro na mão O Tite Zupac Melhor Melhor técnico Técnico campeão do mundo Ele ergue Esse quadro Tem um escudo da FIFA Que ficará por um ano Na camisa do Corinthians Um escudo De campeão mundial De futebol Durante um ano O Corinthians vai jogar Com esse escudo E vai tentar repetir o feito Evidentemente no ano que vem Só que a decisão Do ano que vem O mundial do ano que vem Vai ser No Marrocos No Marrocos Próximos dois anos Será no Marrocos Olha lá o Timão Olha lá o Timão Subindo no tablado Aqui para ganhar a medalha Vai para o pódio O Corinthians É o campeão O Corinthians É campeão do mundo Shake é o primeiro da fila Mário Gobi Dá um abraço apertado No Shake Beijo na carequinha Do Shake E todos os jogadores Do Corinthians Vão lá para Cada um receber A sua medalha O Timão É campeão do mundo É torcedor do Corinthians A conquista da Libertadores da América O ano de 2012 O ano O ano mágico Para o Timão A conquista da Libertadores da América E a conquista do Mundial de Clubes aqui O Shake já está sambando lá no pódio O Douglas O Douglas ali na Zupac Trabalha Zupac O Douglas que foi barrado Pelo daquele dia Ficou no banco de reservas E agora recebe a medalha Jorge Henrique com a bandeira do Brasil Passou o Martínez Agora o Paulo André Que fez uma grande partida O Romarinho que ficou no banco Fábio Santos Danilo Olha o abraço Que o Varego Me dá do Felipe Pinagueiro também Aliás era o Felipe Giovani passando Os dois goleiros O último É o Alessandro Porque a taça vai para as mãos do Alessandro Oscar É isso O Alessandro Que vai levantar a taça aqui no Japão Jogadores do Corinthians 1x1 Recebendo a medalha ali Passando É Diante das autoridades Diante do presidente do Corinthians Presidente da CBF Do Do Platini Que jogou muito a bola É Pessoal da FIFA E todo mundo vai lá Para o pódio Para a festa E todo mundo dançando O Corinthians ganha o título mundial O Cássio está lá Cássio Todo mundo O primeiro que você vê é o Cássio Que é o grandalhão É o gigantão do time 1x95 1x94 de altura Agora o Alessandro É o último a subir Vai subir com o Chichi Troféu está ali E todos do Corinthians Que passam Para receber a medalha Todo mundo dá uma passadinha De mão no troféu Aquele troféu Que vai ser levantado Pelo Alessandro Para explodir A massa corintiana Aqui em Yokohama E o Fábio Santos Na entrada do gramado Deu um beijo na taça Antes do jogo Já prevendo Que ela viria Para o polo do Corinthians Os últimos jogadores Passando Chitão Paulo Guerreiro O goleiro Cássio Agora o Paulinho Recebe um abraço Caloroso Do presidente Marigobi Da sequência O Edenilson Aí vem Tite E Alessandro Tite e Alessandro Alessandro vai pegar o troféu Vai pegar o troféu E levantar Para essa galera Presente aqui no Japão Globo na rede Vem já já aí Com toda a equipe Na Rádio Globo Só um minutinho Estamos acompanhando A festa aqui no Japão Olha lá O Alessandro Cumprimento do presidente Da CBF Zé Maria Marim Para Alessandro Tite continuou abraçando Ali as autoridades Passando de novo Tite já recebeu Já o quadro Aquele troféu De o melhor técnico Do campeonato mundial De clubes Mário Gobi Dá um abraço No Alessandro O capitão do time Platini Cumprimenta o Alessandro Enquanto isso Os jogadores do Corinthians Inclusive o Tite Espera o Alessandro Olha lá Josef Plater Vai levar Está levando o troféu Vai entregar para o Alessandro Junto com todo o time do Corinthians É agora A fiel corintiana Vai explodindo Um grito agora Alessandro Beijo o troféu Festa no Japão Festa em Okohoma Fogo Música Papel picado Mais fogo Troféu no alto No colo Está tudo no colo Do Corinthians Esporte Clube Corinthians Campeão do mundo No Japão Jogadores com Alessandro segurando o troféu E todos cercando Alessandro para fotos E mais fotos E a volta olímpica No estádio Okohama Será que vem essa volta? Não Agora todo mundo para Ali diante de uma placa Campeão do mundo Jogadores Se jogam no chão E o troféu Está no bolso Do Corinthians Está no bolso Do Coringão Essa é a festa Que acontece aqui no Japão Aqui na cidade de Okohama São dez horas e cinquenta e sete minutos Hora brasileira São vinte horas e cinquenta e sete minutos Hora No Japão Perdão São vinte Vinte e uma horas e cinquenta e sete minutos Hora Aqui no Japão E os jogadores do Corinthians Comemorando a conquista do BIM Mundial Será que vai ter volta olímpica? Zupac Não vai ter não? Vai sim Nesse exato instante O Cássio Puxa a rapaziada Pra começar a volta olímpica Trinta mil corintianos Enlouquecidos aqui em Okohama Carolice Volta olímpica Acontece no estádio em Okohama No Okohama Stadium Estádio que viu a conquista do Brasil em dois mil e dois A conquista do título mundial E viu o São Paulo ser campeão aqui E viu tantos títulos O estádio em Okohama Agora vê o Corinthians da volta olímpica O timão Vai saudar todo o público O presente o hino do Corinthians no estádio O hino do timão Maquino para o estádio em Okohama Festa brasileira O mundo O mundo do Corinthians Jogadores Uma volta olímpica Calmamente O time começa essa volta olímpica Passeando por frente De muitos torcedores corintianos Porque Teve uma massa corintiana Compacta Aglomerada Ali atrás de um dos gols Do gol onde o Cássio defendeu No primeiro tempo E perto deste gol Na liga lateral Ali também Na ponta direita No ataque do Corinthians Do segundo tempo Ali ficou a grande massa A grande torcida corintiana Mas tinha corintiano Tem corintiano Por toda a parte do estádio E os jogadores por onde estão passando Agora estão vendo ali A manifestação dos torcedores Do Corinthians Bandeiras corintianas Faças bandeiras brasileiras E o hino brasileiro O hino do Corinthians Sendo tocado aqui no estádio Festa bonita Viu Pascoal? Claro que tem que ser Essa comemoração Essa festa Essa maravilha Da torcida do Corinthians No Japão Aqui em São Paulo Fazendo Essa grande festa Da conquista corintiana Oscar Ninguém dormiu em São Paulo Praticamente nessa madrugada Os fogos Expulgaram A todo instante Meia noite Uma hora Duas horas Não teve tempo Não teve hora Para que a torcida do Corinthians Começasse a comemoração Na confiança De que o time pudesse Trazer a conquista Desse mundial E essa confiança Foi traduzida em campo Corinthians No segundo tempo Sensacional Mostrou o que é o Corinthians Para o mundo inteiro ver Para o Japão assistir Para os ingleses Notarem que Um dos gigantes Do futebol brasileiro Estava em campo E sendo um dos gigantes Mostrou a conquista De um título mundial Se o Corinthians Era taxado Que era campeão do mundo Sem passar pelo Japão É bi Passando pelo Japão E fazendo a festa Com mais de 30 mil Corintianos no estádio Ninguém Nenhum outro Botou tantos torcedores Do Japão Para torcer Para o seu time Sendo brasileiro ou não O Corinthians mostrou A sua força Porque o Corinthians É diferente Oscar O Corinthians Não é um time Que tem uma torcida É a torcida Que tem um time Por isso demonstra aí Essa força Essa garra Essa determinação Dentro de campo Parabéns ao Corinthians Parabéns Cássio Parabéns Paulo Guerreiro Que foram os verdadeiros Guerreiros Com a camisa do Corinthians Corinthians 1 a 0 Ganha o jogo Pelo placar de 1 a 0 E o Timão Levanta o título aqui Olha só Na volta olímpica Que acontece aqui No estádio Okohama Jogadores do Corinthians Chegam agora Onde está A grande massa Corintiana no estádio Ali na linha lateral Na ponta direita No ataque do Corinthians Ali ficou A grande parte Da torcida corintiana É por lá Que passa o time Do Corinthians agora Para completar A volta olímpica Daqui a pouco E atrás de um dos gols Onde o Cássio Defendido pelo Cássio No primeiro tempo É que também tem Outra boa parte Da torcida corintiana Mais de 20 mil Corintianos aqui Seguramente O Corinthians Jogou com o calor Da sua torcida Com o apoio Da sua torcida Durante todo o tempo Jazá Globo na rede Aqui na Rádio Globo E a festa continua Vai invadir a madrugada Aqui no Japão Vai tomar conta Do voo Do time do Corinthians Que volta para o Brasil Zupac vai junto E vai ficar por todo o dia E também São Paulo Se esta Vai se estender Por todo o ano Até o final do ano Hein Pascual Hein Zé Elias Tem que ser assim Oscar Tem que comemorar E muito Até o final do ano Tem que comemorar E muito Porque esse escudo De campeão do mundo Ficará na camisa Do Corinthians Por toda a temporada E o Corinthians Vai lutar de novo Na Libertadores América Para chegar a conquista Também Da Libertadores E outra vez Jogar o Mundial O Corinthians Já aprendeu o caminho O Corinthians Já conhece Qual é a situação Já sabe como é chegar E ser campeão No Japão Por tudo o que fez O Corinthians Pela história De sua trajetória Ao longo do futebol A história centenária Do Corinthians Sensacional Jogos emblemáticos Jogos históricos Em toda a sua trajetória E mais esse Com Paolo Guerreiro Inegavelmente Um valente Com lesão no joelho Foi lá e mostrou O que é vestir A camisa do Corinthians E vai ficar Sem dúvida nenhuma Na história do Corinthians Esse peruano Que é valente Corajoso Mostrou mais uma vez A sua valentia E a sua coragem Nessa partida Diante do Chelsea E a conquista Do título Mundial Zé Lia O que você tem Para falar Zé? Não é Da mesma forma Como a torcida Chocou o Maracanã No Rio de Janeiro Com a invasão Na partida contra o Fluminense Eu acho que A torcida do Corinthians Choca o mundo Invade o Japão Mostra O que é realmente Aquela Nascer Viver Torcer Chorar Gritar Por um time A paixão de um torcedor É capaz de atravessar oceanos Para ver esse time Fazer história Eu falei durante a transmissão O Chelsea joga Apenas por um jogo O Corinthians joga Para entrar na história Para marcar o seu nome No cenário mundial Tite Alessandro Chicão Paulo André Fábio Santos Emerson Danilo Paulinho Paulinho Ralph Guerreiro São 11 valentes Oscar Que representaram muito bem Essa camisa Preta e branca E com certeza Vai ficar marcada na história Não só agora Oscar Mas na história de todos De todos nós aqui Que participamos dessa transmissão Um jogo emocionante Cheio de vida E com a cara do Corinthians Quando todo mundo dava Chelsea favorito Pelos seus valores Pelos seus excepcionais jogadores O Corinthians mostrou E provou Que dentro de campo São 11 contra 11 E ganha quem tem coração Ganha Quem joga futebol E o Corinthians jogou hoje Oscar Aqui no Japão Vamos fazer um programa especial Voltado pro Bimundial do Corinthians Parabéns Nação corinthiana Tamo aqui Vê Oscar Tá bom Depois do intervalo Comecei ao Tony Vieira No comando da equipe esportiva Nosso Passantos Foi um prazer enorme Narrar pra você Meu amigo da Rádio Globo O jogo aqui no Japão A vitória corinthiana O gol do guerreiro Essa festa corinthiana E o jogo contra o Chelsea O jogo pegado O jogo duro O jogo de valentes Chelsea jogou bem Mas o Corinthians foi melhor O Corinthians mereceu Essa vitória Do meu ponto de vista E o Timão merecidamente Tá ali comemorando O título mundial Mais uma vez Campeão do mundo Agora aqui no Japão Agora passando Pela Libertadores da América Agora Com o gol do guerreiro Agora Com o Cássio Sendo eleito Melhor em campo Timão Aqui em Okohama Nesse estádio Já cheio de histórias Aqui o Timão Ganha no Chelsea Pelo placar de 1 a 0 E sai com o título De campeão do mundo Mais uma vez Parabéns ao Corinthians Parabéns a essa fiel Torcida corinthiana No Brasil Em todos os cantos No Brasil Em São Paulo No Brasil inteiro Parabéns aos corinthianos Que tiveram a chance De vir pra cá Aqui no Japão Que aqui gritaram Aqui incentivaram o time Parabéns a fiel Corinthians Campeão do mundo Mais uma vez E a festa continua Rápido intervalo Depois o Doni Vieira Continua comandando As informações Aqui na Rádio Globo Com a participação Do Zupac Aqui direto do Japão Ouvindo os jogadores E registrando tudo Que acontece Com o Corinthians Que bateu o Chelsea Pelo placar de 1 a 0 Gol do Guerreiro Obrigado gente Pela audiência Boa tarde a todos Até a próxima Oscar Ulisses A sobra volta Para o Corinthians Vem da pela direita No campo de ataque Alessandro Recua um pouquinho Para Chicão Chicão de plantão Passa a metade do campo No comando Para Paulinho Tocou na meiga Jorge Henrique Para Paulinho Dominou Fintou Abriu na esquerda Danilo Puxou na meiga Bateu No zagueiro Voltou o rebote Pro gol Tocou na meiga Corintia A emoção do gol Para a fiel torcida Corintiana Esse povo Que toma a cor No estádio Em El Corramba Para os corintianos No Brasil inteiro Guerreiro O centroavante Abre o placar Do jogo O timão Na frente 23 24 minutos Agora Segundo tempo De jogo Sai o gol Do timão Aqui em El Corramba Corintia Rádio Globo Tem Informação É Com o bebê Você é o Futebol E você é Amor Rádio Globo Futebol Show Oferecimento Volkswagen Caminhões